Boa noite, alunos. Sejam todos bem-vindos à primeira aula de competências transversais dos cursos de educação das faculdades da AN, das turmas de Manaus e de São Luís. Essa disciplina será ministrada pela nossa professora Leuza Medeiros. Lembrando sempre que nossas videoconferências são gravadas e, posteriormente, disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Desejo a todos uma ótima noite e uma boa aula. Com a senhora, professora. Você vai ficar aí com a gente um pouquinho, depois vai dar uma volta, volta no final. Como é que você quer fazer? Ou não quer voltar mais hoje com a gente? Eu fico aqui o tempo todo. Olha que essa minha futura é tudo na minha vida. Eu tô com saudade da... Fico à sua disposição. Ah, tá bom, Brenda. Obrigada. Cadê a Tatá, que eu tô com saudade dela? Ela tá numa turma da graduação agora, né? Aí ela deve estar numa videoconferência da... Da graduação. Olha, mas eu tô dando aula na graduação de anos. Eu quero ver se ela não vai aparecer lá comigo também. Ah, sim, sim. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula hoje. Primeiro, eu queria agradecer vocês de estarem aqui, de se disponibilizarem a começar uma pós-graduação. É o primeiro módulo, não. A Madalena já disse que já fez alguma coisa, né? Alguém tá no primeiro módulo? É a primeira aula? Eu. A Ana Paula. Alguns deles, a maioria, na verdade. A Ana Paula. Iniciando a aula também. Ótimo, então. Então, a maioria de vocês... Eu também. É a primeira aula. Rosângela, Jéssica. Muito bom. Então, quem já é habituê com a Madalena, né? Já teve, inclusive, aulas presenciais com a gente. E as salas de A Ana são muito agradáveis. São bem modernas e tal. Enquanto a gente não... Enquanto a gente não volta ao presencial, deixa eu agora aqui fechar o meu WhatsApp. Porque senão a gente vai ficar ouvindo o bichinho tocar aqui até amanhã de manhã. E aí, o que que acontece? A gente vai ter que se acostumar um pouco com essa vida online. Quem já tava fazendo a pós, já deve ter feito alguns módulos. Quem tá começando agora é realmente uma escolha muito interessante. Porque escolher começar uma pós-graduação nesse momento turbulento, a gente precisa dar um crédito a mais, né? Do que quando a gente fazia só presencial e a gente podia um dia não ir pra aula, outro dia ir pra aula. Hoje não. Hoje é essa vida quase 24 horas. Então, a gente passa o dia trabalhando no vídeo e à noite também assistir aula no vídeo. Então, a gente vai tentar fazer uma aulinha rapidinha, né? Que é pra gente poder... Lucilene. Lucilene. Fecha a tua câmera, Lucilene, que a gente tá vendo a tua casa. Lucilene. Pronto. É que, às vezes, a gente não se percebe, né, gente? Que a gente tá com a câmera virada pro outro ponto. Marivaldo chegou agora, Jéssica chegou agora. A gente vai poder conversar com cada um de vocês daqui a pouquinho. Então, eu queria parabenizar quem tá começando a pós-graduação agora. Eu queria parabenizar quem está continuando a pós-graduação agora. Porque muita gente desistiu, né, numa esperança de que... Alguém tá pedindo pra todo mundo fechar os microfones aí, que tá no dueto. O Rosângelo falou. Bom, eu acho que não é o meu, não, porque eu tô usando computadores. Bom, então, voltando, né? Tem muita gente que desistiu e vai esperar, não sei que momento, a gente voltar à normalidade. E eu acho muito difícil a gente voltar à normalidade. Acho que a gente vai... Daqui pra frente, a tendência é essa mesmo. A gente tem uma coisa mais blended, como a gente chama. Que, às vezes, está no presencial, às vezes, está no virtual. Mas não acredito que vai ser muito cedo essa mudança, essa volta à normalidade, não. A gente chama com esperança. É que a Catarina tá dizendo, é o novo normal. Olha, Catarina. Não sei se é normal, não. Eu sei que é novo. Não sei se é normal, não. Mas a gente vai indo aí, tentando aprender essa realidade paralela que a gente tá vivendo. Eu brinco que o mundo tá gerando ao contrário desde março de 2020, né? E ainda não voltou ao normal. Uma hora ele vai voltar, com a graça de Deus. Eu não sei quando, mas tudo bem. Vamos nessa. Então, parabéns pra vocês. Sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Se tudo der certo. Se tudo der certo. E Deus ajudar, né? Porque, às vezes, a tecnologia também não ajuda, mas, às vezes, ajuda. Bom, meu nome, como eu disse pra... Como a professora Brenda falou, é Eleusa Medeiros. E eu gostaria de construir junto com vocês esse módulo. Uma coisa que eu sempre falo... Opa, não é pra igreja. Sempre falo no presencial, hoje eu vou falar no virtual. Eu nunca tinha dado esse módulo virtualmente. Vamos ver se ele funciona bem, como ele funciona presencialmente. Como eu gosto. Eu sempre falo o seguinte. Vocês estão, agora, num outro patamar de educação. Quando a gente está no colégio e na graduação, a gente passa uma boa parte do tempo recebendo conteúdos e aprendendo a ser pontual. Então, aprendendo a ser organizado, aprendendo a trabalhar em equipe, aprendendo a gerenciar o tempo. Sim ou não? Pode abrir o microfone e falar, quem quiser. Sim. Porque a gente acha que a gente está aprendendo lá as matérias que a gente está estudando. Na verdade, a gente está recebendo conteúdo e a gente está aprendendo essas outras competências e habilidades. Quando a gente está na pós-graduação, a gente está num outro patamar. Quem chega primeiro não é o aluno. Quem chega primeiro é quem? Quem pode me dizer? Na pós-graduação, quem é que chega primeiro? Não é o aluno. Quem é que chega? Também não é o professor da gente. No colégio, é o aluno. Na graduação, é o aluno. Na pós-graduação, quem é que chega? Quem responder vai ganhar a estrelinha. Deixa eu abrir aqui, que eu quero ver vocês todos. Quem que chama? Madalena não fez o módulo comigo. Se tivesse feito, sabia responder, não é, Madalena? Ia ganhar a estrelinha agora. Na pós-graduação, quem chega primeiro? É o aluno? O que a gente já tem quando a gente chega na pós-graduação? Lucilene, não sei se ela quer falar. Ela abriu o microfone. Professora, eu acho que também é o aluno, né? Também, mas quem chega primeiro, antes do aluno? A graduação? E a graduação é o quê? Professor, na minha opinião... Espera aí, um de cada vez. Não briguem, não, meninos. Agora o Luiz Alexandre quer falar. Obrigada, Lucilene. Obrigada, Madalena. Fala, Luiz. Na minha opinião, quem chega primeiro, eu acho que é a vontade de você progredir, né? Porque, na verdade, você vem de uma graduação de quatro, cinco anos. Ou seja, você está querendo evoluir mais, está querendo apostar mais no conhecimento, está querendo conhecer mais daquilo que você já entende o tempo, entendeu? Muito bem. A vontade é um negócio bem bonitinho que você está falando aí, mas tem um monte de gente que veio obrigada, mas eu tenho certeza que a André fez você fazer essa pós-graduação à força. Não foi? Olha aí, eu tenho minha bolinha de cristal, viu, Alexandre? Brincadeira. Mas, sim, é muita vontade, por isso que eu parabenizei vocês no início da aula. Mas quem chega primeiro, a partir de agora, é o profissional, gente. A gente já tem uma titulação. A gente, quem chega primeiro na sala de aula, não é mais o aluno que não tem nenhuma titulação e que vem somente busca de aprendizado. Eu tenho agora uma titulação. Isto posto, quem chega primeiro do que eu sempre, vai ser a minha formação. Então, eu tenho agora um outro compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha postura, eu tenho um compromisso com a formação que eu carrego. Por exemplo, a pessoa é engenheira, ela tem um compromisso com a profissão de engenharia. A pessoa é um professor, ela tem um compromisso com a profissão de professor. Então, nós, quando chegamos na pós-graduação, a gente já chega com uma bagagem. Então, a gente, quando está aqui, tudo que a gente vai aprender, não posso ir à doação, eu falo, tudo que a gente aprende na pós, a gente já pode aplicar no dia seguinte, na meia hora seguinte. Então, não é mais, a gente não é mais um receptáculo de conhecimento que a gente está formando as nossas ideias. Agora, as pessoas já vão me contar coisas que perguntariam a um profissional. Eu já tenho responsabilidades que eu não tinha antes. Eu brinco com os meus estagiários de psicologia, porque, por exemplo, às vezes eles fazem estágio comigo seis meses antes de formar, está na empresa. E aí eu digo, aí eles ficam, chefe, me explica isso aqui, como é que faz isso aqui? Eu digo, olha, daqui seis meses, você vai ter que responder isso sozinho. Você vai ser a minha colega. Não, mas a senhora tem muita experiência, não interessa, daqui a seis meses, você vai ser tão psicóloga quanto eu. Então, a gente já entra na pós-graduação com essa vontade, Luiz, que é importantíssima, senão a gente não vai à frente, mas a gente entra trazendo uma formação e, portanto, tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente está construindo juntos. Por isso que eu chamei vocês para construírem juntos comigo o módulo. Porque é importante que a gente traga aquilo que a gente tem de conhecimento, a nossa condição de senso crítico, a nossa condição de saber alguma coisa que o outro não sabe, a nossa condição de uma responsabilidade com a titulação que a gente tem. eu acredito que todos vocês fizeram um juramento na formação de vocês, e esse juramento, ele não é só para ficar lá no passado, na foto e tal, é um juramento para ser cumprido na tua profissão. Sejam todos muito bem-vindos, os meus profissionais, que a partir de agora vão conversar comigo de igual para igual sobre competências transversais. Então, por isso que eu pedi para que vocês compartilhassem comigo, só um instantinho, deixa eu voltar aqui a tela, compartilhassem comigo o módulo, trouxessem contribuições para o módulo para que a gente pudesse trabalhar juntos. Isto posto, sabemos agora que somos todos colegas, estamos todos aqui por uma coisa, e eu trago sempre essa inspiração, são nossas escolhas, muito mais do que nossas características, que determinam quem somos. Então, mesmo que a André tivesse obrigado o Luiz Alexandre a estar aqui com a gente, eu estou brincando, viu Luiz? Ele fez uma escolha, sob ameaça, mas ele fez uma escolha de estar aqui com a gente hoje. Ele podia ter ficado doente, podia ter ficado gripado, por febre, um monte de coisa, mas ele não ficou, ele está aqui com a gente. Então, nós fizemos a escolha de estar aqui. Eu fiz a escolha quando eu aceitei o convite da professora Brenda e da instituição, e vocês fizeram uma escolha, inclusive a Madalena fez uma escolha dupla, porque mesmo achando que já fez a matéria, por garantia, a Madalena resolveu cursar novamente. E ela poderia muito bem ficar na acomodação dela, eu estou aqui, tenho anotado que eu já fiz, vocês agora, deu jeito de vocês. Mas talvez ela perdesse a oportunidade de interagir com a gente, de trocar e tal, e ela veio, então ela fez a escolha. Então, uma coisa aqui, por que eu trago essa inspiração? Porque o Alvo Dumbledore é o diretor da escola lá de magia do Harry Potter. Eu não sei se vocês já leram, ou se viram o livro, leram o livro, ouviram o filme, mas é uma escola de magia e ele tem uma marca na testa, porque ele foi o sobrevivente do ataque do maior de todos os bruxos, que matou o pai e a mãe dele, e ele tem uma marca na testa. Só que ele não sabia o que era aquela marca, porque ele foi criado como uma pessoa não bruxa, como um trouxa, na casa dos tios e ainda tinha toda uma... toda uma... todo um assédio, né? Todo um bullying, a família... Ele dormia debaixo da escada, era uma coisa assim. E quando ele se vê bruxo, ele descobre que ele tinha pai e mãe, que o pai e mãe tinham deixado uma herança para ele, que ele poderia estudar, e ele tinha... Ele, inclusive, era rico, né? Porque eles deixaram uma quantia razoaível para ele. E quando ele chega na escola, e aí ele vira meio que uma coisa... De repente, do dia para a noite, ele vira uma referência, e ele não sabe lidar com aquilo, porque ele não sabia de nada. E de repente, ele chega na escola, todo mundo olha para ele diferente, todo mundo acha que ele é o bruxo da história, ou o sobrevivente, ou um fantasma. Cada um tem a sua ideia sobre o Harry Potter. E ele tem a dificuldade dele de se adaptar nessa nova vida, porque ele não esperava nada disso, e não foi preparado para essa vida. E aí o diretor diz isso para ele, são nossas escolhas, muito mais do que nossas características, que determinam quem somos. Então, assim, não é porque eu nasci pobre que eu não vou poder construir um caminho para ter uma condição melhor do que a minha família teve, por exemplo. Não é porque eu sou negro, preto, não sei como é que fala hoje em dia, que eu não possa ter as minhas conquistas. Não é porque eu tenho uma orientação sexual que é considerada diferente da habitual, que é hétero, que eu não posso ter uma vida absolutamente igual à dos demais. Então, assim, é como eu escolho fazer as coisas na minha vida que vão determinar o que eu vou ser, o que eu vou ter. A gente fica meio na dúvida, porque a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa acontecendo, e a gente diz assim, poxa vida, eu só fiz escolhas direitinho na minha vida, eu pago minhas contas, pago meus impostos, crio os meus filhos direitinho e tal, e mesmo assim, tem gente fazendo coisas erradas, se dando bem. Cada um dorme com as coisas que quer dormir. Então, as escolhas que a gente faz. Então, se a gente escolheu ir pelo caminho da lei, pelo caminho da justiça, a gente sabe que algumas injustiças serão cometidas. Se a gente vai pelo caminho da injustiça, a gente sabe também que em algum momento vai poder, talvez, precisar pagar sobre isso. Então, são nossas escolhas, e nós escolhemos hoje estar aqui. Então, isso é muito bom, e eu fico muito feliz que vocês tenham, de novo, estou muito contente que tem uma turma começando com a graduação, gente, em plena pandemia, em pleno online, e a gente sem saber muito bem quando a gente vai voltar para o presencial. Fico muito feliz. Quando a coisa toda começou, eu lembro que em março de 2020, quando fechou aqui em Manaus, primeiro caso, e aí já, eu sou muito medrosa, então, quando veio o primeiro caso, eu já liberei meus funcionários, já vim para casa, e estou em casa desde então. A gente teve uma reunião numa outra instituição, que eu dou aula também, a gente teve uma reunião na sexta-feira, e teve a primeira semana, que foi presencial, aí teve a reunião na sexta-feira, e a instituição falou, olha, a partir de segunda, a gente vai trabalhar um mês, e aí a gente vai fazer, vai comunicar aos alunos, comunicando aos professores, para ver quem quer se manter, e quem não quer. Boa parte dos alunos, não quis. Boa parte dos professores, também não quis. disseram que iam esperar normalizar. Eu, como vim acompanhando a pandemia desde o primeiro caso no RAM, eu sabia que a coisa ia ser muito feia. Então, eu disse, não, vai voltar tão cedo, não, vamos trabalhar. E aí, o que que acontece? Para os meus alunos, eu falei isso, olha, daqui a um ano, você vai participar de uma entrevista de emprego, de alguém vai te perguntar e vai dizer o seguinte, o que que você fez em 2020, né? Aí você vai dizer, ah, eu tranquei a minha pós-graduação porque eu fui esperar, né, voltar ao normal. Aí o seu colega que fez a pós-graduação vai responder o quê? Eu terminei a minha pós-graduação. E até uma coisa importante, um ano que a gente passa sem estudar é um ano que a gente nunca mais recupera. Então, assim, esse ano de 2020 que alguém passou esperando para estudar, para voltar para o presencial, já viu que não vai voltar tão cedo. Então, como é que faz? Vai ficar em casa esperando acontecer alguma coisa? Então, eu tenho que continuar vivendo e me adaptando. E a adaptação é uma das competências mais importantes, né, que a gente enxerga no mundo. Então, tem algumas coisas que a gente teve que aprender na marra nesses dois anos, nesse ano e pouco que a gente está vivendo aí a pandemia. Então, o que a gente tem para esse módulo de hoje e amanhã? Autoconhecimento, que é uma das das coisas mais importantes que a gente precisa vivificar. Competências. Alguém está com o microfone aberto? Deixa eu ver se consigo fechar o microfone. Acho que já deu tudo certo. competências para a gente entender o que a gente está falando, né, sobre competências transversais e competências de um modo geral. Vamos trabalhar com... Opa, agora não quero. Estilos de desempenho, a gente vai se conhecer um pouquinho e aí a gente vai alinhar autoconhecimento e competências com a forma como a gente usa essas características ou essas competências. e virtudes e forças de caráter, que é uma linha nova da psicologia positiva, da psicologia que é a psicologia positiva, que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. Ah, o módulo de dois dias, então vocês vão ver outras coisas na parte que fica na plataforma. Amanhã essa apresentação já vai estar disponível para vocês, eu vou passar para a Brenda, que eu esqueci de passar hoje, e aí vocês vão poder ver os slides com mais calma e tal, mas slide é o de menos, gente. Importante é o que vocês vão conseguir captar e processar para se for amanhã já conseguir botar em prática. Então, não se preocupem com slide. Outra coisa que a gente, que eu estou achando engraçado que eu estou dando aula para o primeiro período de novo depois de 15 anos dando aula só para pós, né? E aí os alunos, professora, a senhora quer o trabalho com, eu não estou mais acostumada com isso, né? Então, na pós-graduação vocês entregam o trabalho do jeito que vocês são capazes de produzir, e a gente avalia. Na graduação é preciso dizer faz o cabeçalho, coloca as coisas, e isso é muito bonito também, né? Porque são pessoas que estão começando a trilhar o caminho da formação, e isso é muito interessante, eu estou aprendendo muito com eles também. Então, a gente tem um objetivo aqui, que é sair de um estado que a gente chegou hoje de conhecimento, fazer uma transição construída juntas, né? por todos nós, e chegar num novo estado de conhecimento. Agora, uma coisa que é importante a gente observar, é que a gente vai desempenhar dois papéis durante esse módulo, e durante toda a nossa vida, que é o papel de profissional, lembra que eu falei que ele chega primeiro do que a gente? Então, desde a hora que eu me formo, ou que eu começo a estudar aquilo que eu vou me formar, Então, já estou fazendo o caminho trilhando para a minha profissão, eu já tenho que ter esse olhar do profissional, mas eu não posso nunca perder o meu olhar de ser humano, de como eu me sinto nas situações e como eu posso lidar com elas, com o outro ser humano. Então, assim, esses dois papéis a gente vai ter que estar o tempo todo olhando. Ah, porque o fulano é assim, mas eu também tenho cá minhas coisas. Ah, porque o fulano poderia mudar e ser mais isso, mas eu também tenho cá as minhas coisas. E como profissional, eu não posso fazer determinadas coisas, ou como profissional, eu devo fazer determinadas coisas. Então, esse tipo de reflexão que eu vou trazer para vocês nesse módulo e eu espero que vocês realmente consigam aproveitar bem. E aí, agora, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, que nem era para aparecer essa tela, que é aquilo que vocês fizeram durante cinco anos na graduação e vão fazer de novo todo o módulo na pós-graduação, que é se apresentar. Olha que bonitinho. E aí, houve um tempo, houve um tempo, faz muito tempo, me contaram, disseram uma vez, um tempo em que as pessoas assistiam aula em sala de aula. E na sala de aula, lá do Idaã, tem um quadradinho amarelo, assim, no chão, na frente da mesa, que era onde eu pedia para as pessoas se posicionarem para se apresentarem. E aí, sempre havia aquele sofrimento. Ai, professora, não sei falar em público, não gosto de falar em público. Então, aquele era o momento de quebrar esse bloqueio. a gente chegou agora, porque agora a gente não tem outro jeito, a gente tem que se apresentar para a câmera. E isso é bem interessante da gente ver como a gente se escondia por trás da nossa equipe de trabalho, a gente se escondia por trás do dia que a gente nem ia para a aula para não ter que se apresentar, a gente era que segurava a cartolina, como diz o outro, vocês não lembram disso, mas já existia um tempo em que as pessoas apresentavam o trabalho com a cartolina. E aí, hoje não, assim como na aula a gente, eu e o professor, porque eu estou vendo a Madalena, estou vendo a Carolina, estou vendo o André Luiz, o André, a André e o Luiz Alexandre, estou vendo, não estou vendo a Lucilene porque ela não está na câmera, nem a Catarina, mas estou vendo a Ana Paula, o Alain, o Marivaldo, a Leda, a Maria Ivone, e os outros estão todos escondidos. então, mas, hoje, eu vejo vocês, vocês falam comigo diretamente, então, não tem mais como a gente fugir, se esconder, alguns tem ainda, a tecnologia faz isso para algumas pessoas, a minha internet está ruim, eu estou sem câmera, eu estou sem microfone, mas, em algum momento, você vai ter que se expor, porque você escolheu ser um profissional, e quando a gente escolhe ser um profissional, a gente está assumindo a responsabilidade de expor aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, a gente compreende que algumas pessoas são tímidas, outras têm uma facilidade, mas a timidez não é uma desculpa ou uma justificativa para que você não se exponha, você vai se expor da sua forma, mas vai se expor, porque o mundo é assim e a gente vai ser exigido para isso. Então, a gente vai fazer uma tarefinha, né, agora, que é responder essas perguntinhas aqui, o nome ou como eu gosto de ser chamado, a formação de base, ou seja, a nossa graduação ou as nossas graduações, quem tem mais de uma, né, ou nossas pós, quem tem mais de uma, a pós em que está matriculada e por que escolheu a pós e a instituição, ah, por que a senhora quer saber por que eu escolhi a pós e a instituição, daqui a pouco eu explico, tá bom? Aliás, uma coisa que eu não falei ainda para vocês, tudo que a gente estiver vendo aqui, tudo que a gente estiver conversando aqui é para aprendizado, tem um motivo, tem uma, tem uma aplicabilidade, então nada vai ficar solto, nada vai ficar, falou, começou a falar determinada coisa, não falou de novo, depois, mesmo que eu não fale, em algum momento vocês vão fazer o link, porque a gente vai ter algumas coisas para falar sobre tudo que a gente vai fazer aqui nesses dois dias. são as três principais características que representam vocês, né? A empresa que trabalha ou o cargo que exerce ou não, quem não está trabalhando não coloca, né? Um valor inegociável, aquilo que você não abre mão, tá? E o que você acha que vai contribuir para essa pós, ou para esse módulo, ou para esse curso, né? Vocês vão ter dez minutos para fazer isso, aí vocês podem fechar as câmeras de vocês e fazer, e eu gostaria que vocês anotassem essas respostas, porque a gente vai utilizar no decorrer do módulo, e em algum momento talvez você precise resgatar na sua vida, meu Deus, deixa eu ver o que é que eu respondi para a professora naquele dia, que eu queria ver se eu mantenho ou não, se eu mudei, se eu não mudei, então, anotem porque é importante isso, tá bom? Então, agora são, deixa eu conseguir mostrar a minha barra de ferramentas aqui, 19,40, Então, às 19,50, a gente volta para fazer as apresentações, ok? Alguma dúvida, gente? A senhora poderia só repetir para mim as duas últimas coisas que a senhora pediu, por favor? Você não está vendo o slide, Leda? Ah, porque eu estou vendo só a foto aqui. Ah, é, também. Vocês têm que, vocês estão no celular? É, eu estou no celular. Então, vocês têm que passar, assim, com o dedinho e procurar até vocês acharem. A tela, né? É, a tela do slide. Eu acho. Obrigada, já vi aqui. Conseguiu, Leda? Aham. Olha só, a gente vai aprendendo, eu também ainda apanho. Hoje eu falei para a Brenda, vamos passar o questionário para eles pelo grupo de WhatsApp. e ela disse, não, professora, a gente pode passar no Zoom, eu vou aprender também a passar arquivo no Zoom, que eu ainda não fiz isso. E olha que eu já estou mandando aula pelo Zoom. Então, a gente todo dia aprende alguma coisa. Ok? Podem fechar as câmeras de vocês, tranquilos e fazendo exercício. Tá bom? Daqui a dez minutos eu chamo vocês. Você faz o que lá? Eu trabalho na área de expersão, sou inspetora. Certo. Perfeito. e porque eu quero na área, né? Resolvi estudar, né? Quero contribuir com esse módulo com a busca de novos conhecimentos, habilidades para me tornar um profissional de excelência, né? Se nós estamos aqui hoje é porque nós queremos ser profissionais de excelência, né? Então, esse é o meu objetivo de estar voltando a estudar, de começar tudo novamente. era isso. Mas, Ivani, você não está passando do zero, não, você tem uma vida vivida, tem vivências, experiências, tem que poder agregar valor a esse novo momento. Eu falo voltado assim, professora, porque você passar quatro anos numa graduação e, do nada, você resolver fazer algo totalmente diferente, passar praticamente oito anos, assim, não, agora não, não, agora não. E, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, eu sempre relutei com o ensino à distância, porque a pós-gradua foi à distância. Então, hoje, é um cenário totalmente diferente, né? Ou a gente se adapta a essa nova modalidade ou a gente vai ficar para trás. Então, eu disse, não, não vai ficar para trás. E, quando eu me matriculei no IDAAM, eu sempre quis estudar no IDAAM. Era um sonho realizado. Minha pós-graduação, eu sempre quis fazer no IDAAM. Não sei por quê. Então, é... E era presencial. Era presencial. Por isso que eu me matriculei. E olha o que aconteceu. Pois é, né? Pessoal, tem uma diferença grande entre EAD e online. EAD, é aquela aula que você praticamente assiste sozinho, né? Porque alguma coisa é gravada, alguma coisa... Que a gente tem também a nossa parte da plataforma. Muitas coisas que a gente vai precisar, conteúdo de suporte e tal. Mas a gente tem essa interação. Muitos alunos meus que tinham muita resistência, dizem que se adaptaram. Porque conseguem falar, tem o espaço deles, que na sala de aula muitas vezes não conseguiam, porque quando começavam a falar as pessoas faziam caras e bocas. E aí, eles ficavam com vergonha e tal. E aqui não, aqui eles se sentem mais à vontade. Então, eu espero que você também consiga quebrar essa impressão que você tinha da distância, porque agora não tem mais jeito. Agora o é ou é, né? E a gente vai ter... tá bom? Obrigada, querida. E o próximo, eu tô vendo aqui na minha tela a Carolina. Bora, Carolina, é você. Carolina tá pra mim do lado da Ivani. Então, por isso que eu chamei a Carolina pra falar que a Carolina não tá com um microfone, um fone tão chique. eu tô morrendo de inveja da Carolina com esse fone chique. O Alan também gostou, né, Alan? Tá estiloso demais isso aí. Não tá estiloso esse microfone? esse... Ela tá do lado do maricólogo, caso? É mesmo, né? Menina, eu vou te dizer uma coisa. Hoje é a noite dos casais, é, Carolina? O microfone, Carolina. E aí pra gente? É meu pai. Ah, é teu pai? Muito jovem pra ser seu pai, você é muito jovem também pra ser esposa dele. Você, sem problema nenhum. Seu microfone, Fluxo. Alguém. Tá difícil aí, né? Meu nome é... Mas eu gosto de ser chamada de Carol, porque é mais fácil. Carol, a gente não tá te ouvindo bem, Carol. Eu acho que você vai precisar abrir o seu microfone. Ah, é porque o meu computador não tem microfone. Ah, entendi. Tá certo. Tá certo. Então vai ter que ir mais pra pertinho do computador. Não tá te ouvindo. E agora? Melhorou? Melhorou um pouco. Vamos... de estar bem atento ao que você tá falando. Bom, minha formação é contabilidade. Certo. E pedagogia, né? Que eu também fiz. Pedagogia e contabilidade. Eu tô matriculada. Oi? Você fez pedagogia e contabilidade? Isso. Minha primeira formação é contabilidade. Certo. E aí, na verdade, na verdade, é a primeira e a sua pedagogia. Só que aí, por algum motivo, escolhi contabilidade, agora sim, contabilidade. Ou, fiz contabilidade, agora contui, e fiz a pedagogia. Ah, tá. Uma história bem enralada. Não tem problema. E aí, eu tô matriculada, em docência, do ensino superior, gestão, supervisão e orientação escolar. Certo. As três principais características são persistência, resiliência e obediência. Certo. A empresa que eu trabalho no momento é um projeto social da minha igreja, que ela é da participação da paróquia na Sra. de Nazaré, é a escolinha na Sra. de Nazaré. Escolinha? É o projeto que a gente fez e é uma escaneia social onde a gente faz o encontro de acolhimento escolar com os crianças de baixa renda, dando a oportunidade de hoje para fazer a ter uma boa instrução. Sim. E o valor inagriciável para mim, eu listei dois, que é a fidelidade da família. é preciso que a gente seja fiel nas nossas coisas. E eu queria cumprir com o meu conhecimento também as coisas que eu tenho, que eu aprendi ao longo do tempo para esse curso. ok. Muito obrigada, Carol. Aproveitando que o Marival está bem do seu lado, ele já pode fazer parte dele também, porque a gente já faz tudo na mesma casa. pode falar, Marivaldo. Pode falar, Marivaldo. Oi, seu Marivaldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão com o microfone no fone ou o microfone do notebook? Boa noite. Boa noite. Ah, tá. Porque o som está muito abafado para a gente aqui. A gente não entende o que vocês estão falando. Abafado. Vamos ver se melhora agora. Tá todo mundo. Vamos fazer o seguinte, então, Carolina. Vamos deixar vocês mais para frente um pouquinho enquanto vocês se organizam aí, tá bom? Pode fechar o microfone e a câmera enquanto vocês se organizam e o próximo a falar é o Alan. Ótimo, professora. Boa noite a todos. Espera um pouquinho, Alan. Só um instantinho que eu acho que o Marivaldo não ouviu. Marivaldo. Isso, Marivaldo. Vamos dar um tempinho com vocês aí e a gente deixa vocês mais para o final enquanto vocês se organizam aí, tá bom? Certo? Acho que ele ouviu agora. Agora, Alan. Professora, fique à vontade a me interromper quanto ao meu áudio. Não sei se está legal. Dá para ouvir? Tá bom. Tá. Tá bom. Pode ir falando. Boa noite. Eu me chamo Alan Xavier, né? E gosto de ser chamado de Alan mesmo, tá ótimo. Eu tenho a formação em curso de direito e tenho vontade, intenção de fazer alguma pós posteriormente a essa em alguma matéria do ramo do direito, né? Sim. E o motivo pelo qual eu escolhi essa pós está entrelaçado por conta da pandemia. Eu, eu, antes, vou antecipar um pouco a minha profissão, me desculpa quebrar o protocolo, mas... Não, não tem protocolo aqui, não. Fica à vontade da ordem que você quiser. A gente coloca uma sequência só para facilitar. Eu, no momento, eu estava exercendo, por conta do curso do direito, eu estava exercendo a profissão de preposto das empresas em audiências, né? Sim. E eu trabalhava para alguns escritórios jurídicos de forma fixa como preposto, né? E enquanto eu estou estudando para o exame da ordem também, né? Fazendo esse paralelo. E com a pandemia, o judiciário parou, né? Mas bem antes, pela parte da tarde, já que os fóruns não funcionam pela parte da tarde, eu já estava começando a trabalhar junto com a escola de reforço da minha irmã, né? E aí eu estava começando, aliás, estava começando não, estou, no momento, atuando como professor de ensino fundamental para os alunos que necessitam de ajuda, né? Nas atividades e demais situações acadêmicas. E aí eu estou nessa... Tudo online ou é presencial o reforço? Online, algumas atividades e presencial de forma remota, né? No momento. Segunda-feira, acredito que a gente vai começar com um pouco mais de alunos. Mas, muito bom e eu comecei a pegar gosto quanto à questão da docência. E os meus pais são professores, né? E eu acredito muito nessa veia. Já tem DNA aí para garantir. E aí a minha intenção é essa, fazer a formação em docência ensino superior para futuramente com o meu exame da ordem, com o meu curso de direito, ser professor de pelo menos de introdução ao estudo de direito, que eu tenho uns projetos aí para implementar, a dar aula para o ensino superior, né? Esse é o meu objetivo. Você não tem... É a tua primeira pós? Essa é a minha primeira pós. E aí, futuramente, eu quero fazer uma especialização em algum curso mesmo da área do direito, né? Seja penal, trabalhista... Mais específica, né? Isso. Mas eu nada poderia fazer se não tivesse essa docência ensino superior, né? Que me dá realmente as ferramentas de trabalho. Então, eu estou muito satisfeito com o curso que a gente vai ter agora, né? Por indicação também, estou bem satisfeito. E quanto às minhas três principais características, eu sou muito difícil em autoanálise. E, assim, eu acredito muito... Eu acredito, não que seja, né? Que eu sou... Pela minha espontaneidade, de repente, ajuda, às vezes, a quebrar algumas barreiras. E eu acredito também que eu tenho muita vontade de trabalhar, né? Até pela necessidade, tenho um filho, a família. Então, eu sou muito trabalhador, né? Eu acredito em uma característica. E a minha autoestima, eu sou muito orgulhoso. Então, acho que faz bem. Uma boa autoestima, uma vaidade, faz bem para... Para enfrentar a vida, né? Então, a empresa que trabalho realmente, no momento, é a escolinha de reforço da minha irmã, né? E um valor inegociável para mim pode parecer clichê, mas eu acho que é a dignidade, né? O caráter. Isso aí é um valor agregado que não tem como você negociar. O caráter do ser humano é o que eu acho que não se negocia. Falando de clichê, não. Não é clichê, não. Tem um monte de gente que não leva isso a sério, não, tá? Não é conversinha de Miss, não? Não, não. Mas tem um monte de gente que não leva isso a sério, não, sabe? A gente tem que levar isso a sério mesmo porque ainda temos esperança naqueles que lerem a dignidade. Então, eu acho que a dignidade fica muito certa quanto a isso, que não dá para negociar isso, não. E o que eu quero contribuir é que com bons planejamentos, né? Bons planejamentos no curso que tem tudo a ver para esse módulo, para essa pós, que como eu tenho intenção em futuramente dar aula, né? Eu tenho... Eu quero contribuir com mais educação que eu acredito muito que isso vai fazer bem para todos, né? Que futuramente eu tiver essa missão aí. Então, professora, é isso aí. Obrigada. Ana Paula, estou te vendo, Ana Paula. Já aqui, professora. Olá, boa noite. Ó, então, bora lá, né? Começando aí a minha apresentação. Me chama Ana Paula. Prefiro ser chamada por Ana. Paula não rola sozinha. Justamente porque a minha mãe me chamava muito de Ana, né, Aninha? Então, eu fiquei com essa memória aí e prefiro ser chamada assim. Minha formação de base é o curso de pedagogia. Demorei um bocadinho para concluir, porém, concluí, né? E agora estou iniciando aí essa especialização, né? Com certificação dupla. Vou fazer especialização em psicopedagogia, em educação especial e também gestão, supervisão e orientação, tá? Gosto do Idaão? Perfeito, olha. Estou morrendo de inveja de vocês. Então, entendi. Estou morrendo de inveja de vocês, porque psicopedagogia é uma formação lindíssima, mas eu não tenho mais aonde enfiar a formação, não. Então, o jeito é tentar terminar pelo menos o mestrado. E aí... Linda, vocês escolheram muito bem, viu? Vocês que estão fazendo psicopedagogia e educação especial, tudo, né? Tudo que tem a ver com educação é muito bonito, muito interessante. Desculpa ter interrompido, Ana Paula. Pode continuar. Nada. Sem problema, professora. Eu recebi ótimas indicações do Idaão, trabalho ali pertinho, então, tentei unir o útil ao agradável. Em relação às três principais características, essa questão do autoconhecimento é bem complicadinho, né? Mas eu me considero uma pessoa otimista, extrovertida e também comunicativa. Não tanto, mas tem um pouquinho aí. Em relação à empresa que trabalho, eu trabalho numa escola particular, no setor de coordenação. tem um valor inegociável. Para mim, é a questão da honestidade. Estou ali com o Alan em relação à honestidade, caráter, dignidade. Eu acho que é, assim, algo que, para mim, não tem como negociar realmente. Em relação à contribuição, quero contribuir com as minhas experiências. Afinal de contas, demorei um pouquinho para poder concluir o curso, mas já trabalhou um bom tempo. Concluí o curso de pedagogia, né? Mas já trabalhou um bom tempo na área da educação. Então, quero compartilhar as experiências já vivenciadas, né? E as que pretendo vivenciar. E também momentos de descontração, né? Uma piadinha aqui e ali, talvez, quem sabe, para poder ajudar e a gente levar de uma forma mais leve, né? Verdade. Queria muito estar em sala de aula com vocês. Muito, muito, muito. Acho que foi setembro ou outro, eu acho. O professor Vicente, que é o coordenador, né? É o diretor do Irã. Ele me chamou no WhatsApp. Ele disse que eu não refugo nada, que ele joga bola quadrada no meu peito e eu arredondo, né? E aí falou assim, prof, a gente está querendo voltar no blended, né? Que é com alunos em sala e alunos no Zoom ao mesmo tempo. A senhora topa? Eu falei, agora? É para ir agora? Eu não aguento mais. Eu estou com muita saudade de sala de aula. e aí foi muito legal, porque assim, era competência transversal. Então, eram dois dias também. Então, no primeiro dia, tinha mais gente no Zoom do que na sala. No segundo dia, estava todo mundo na sala, porque estava todo mundo, de uma certa forma, com vontade de ir para a sala de aula também. Então, assim, foi muito legal. Agora, eu não sei quando que a gente vai conseguir voltar, mas se estivéssemos em sala, Ana Paula, ia sair muita piadinha legal, viu? Com certeza. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver quem vai ser a próxima que eu vou chamar. Obrigada, Ana Paula. Ah, eu vou chamar o casal agora. A Andria e o Luiz Alexandre. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem igual, eu falei com o Marivaldo e a Carolina, é isso, por causa do som, senão a gente não escuta vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite. Agora sim estamos ouvindo vocês. Me chamo Alexandre, eu sou formado em Direito, nunca atuei por ser funcionário público, sou policial, então não posso advogar, enfim, então eu sou policial e eu me matriculei nessa pós-graduação, apesar de não apostar muito, porque ainda sou das antigas, a minha esposa que me convenceu no sentido de aprender por essa nova plataforma digital que eu acho que veio vingar mais agora nessa época de pandemia, mas eu era muito fechado por esse tipo de plataforma, inclusive, fiquei admirado, porque eu não sabia desse aplicativo Zoom, fiquei impressionado com as coisas que ele faz, e até um cara botar uma tela por trás de onde ele estava, e eu achei fantástico. Tem aí, depois você vai aí em algum lugar, eu não lembro mais onde é não, mas tem algum lugar aí que você pode botar o que você quiser aí atrás. Eu fiquei, até falei, depois eu vou pesquisar para ver como faz isso, porque eu achei muito legal. Esses livros aqui atrás eram também um papel de parede, eu falei, não, não é não, isso é uma questão de verdade. Pois é, então, eu escolhi essa pós porque foi a pós que mais se encaixava pelo, minha esposa é formada em administração, sou formada em direito, e foi uma pós que mais se encaixava assim no nosso perfil conjunto, assim, entendeu? E as minhas três principais características, como a colega falou, é realmente muito difícil a gente se, fazer uma alta análise, ainda mais em 10 minutos, mas eu conversei aqui com a minha esposa e ela acha que eu tenho um perfil para ser professor, para dar aula, para ensinar, e eu gosto muito, gosto de conversar, sou da área de humanas, adoro essa área, eu acho que essa, pelo menos, foi a principal característica assim, que ela me definiu, né? A empresa, eu já sou policial militar, como eu já falei, né? E o valor inegociável para mim é o aprendizado, né? O aprendizado é, para mim, é essencial, né? Toda noite, antes de dormir, eu gosto de ler, gosto de saber o que está acontecendo no mundo, né? E o que eu quero contribuir para essa pós-graduação, na verdade, quero mais que contribuam comigo, né? Quero aprender muito nessa área de educação, né? Eu acho muito legal quem... A coisa que você está fazendo, qual é? Docência? Docência, docência em nível superior. Dá para colocar aí no computador? Como? Por que não? O que estão, estamos tendo... Eu acho que é, deve ser sem querer esse áudio. É? Não é o que eu ouro sem querer, isso tudo bem. Então, eu quero muito aprender aqui juntamente com a minha esposa nesse curso, né? Eu acho... Fora que eu quero me qualificar mais também, né? Estou há dois anos já formado e eu nunca fiz uma pós-graduação, apesar de já ter feito... Já fiz Sociologia na UFAM, em curso que eu achei contato. Não concluí, faltou um ano e meio para concluir, eu fui jubilado. Mas, na verdade, foi na época que eu passei nesse curso da polícia, né? Mas, enfim, coisas da vida, né? Vou passar aqui para minha esposa. Tá bom, agora vamos ouvir a Andria, ver a versão dessa mesma história. Andria, a gente vai ouvir a tua versão agora, a gente vai ouvir a tua versão da mesma história do Alexandre. Meu nome é Andria, eu sou formada de administração, como ele já adiantou, e eu já iniciei, acho que um ano e meio atrás, docência, né? Para mim, é um desafio. Eu admirava minhas professoras na faculdade, eu falava assim, nossa, onde eu queria ser professora, mas eu tenho tanta vergonha, eu sou muito tímida, né? Eu não gosto de falar em público, eu me tremia, enfim, mas eu coloquei isso para mim como desafio, eu vou conseguir, eu tenho que correr atrás, eu tenho que melhorar, eu não posso deixar o medo me diminuir, não, eu tenho que correr atrás, eu vou fazer docência, eu vou provar para mim mesmo que eu vou conseguir e eu vou até o final, né? Tanto que eu dei uma parada porque eu fiquei grávida, enfim, né? Aí agora eu estou voltando de novo e eu chamei ele, não, a gente vai se ajudar, a gente precisa estudar, a gente não pode ficar parada no tempo, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer para somar para a gente, para as crianças e a gente vai atrás, pelo menos eu não deixo de desistir e não me deixo de desistir e a gente vai seguir junto nessa. Então na tua casa, o policial na tua casa é tu, né, Andrea? É, sou eu o policial aqui nessa casa. Muito bem, estou contigo, estou contigo. E assim, as minhas principais características são que eu sou muito focada, sou muito esforçada e ao mesmo tempo eu sou muito tímida, tenho muita vergonha, sempre foi um empecílio, uma dificuldade que eu tive de falar em público, foi por isso que eu decidi realmente fazer docência para me sentir mais segura mesmo, para me saber as técnicas que eu preciso ter para falar, para expor o que eu sei, foi a maneira que eu achei de me sentir qualificada, preparada para chegar e conversar ou falar. Você está tendo dificuldade para falar com a gente na câmera? Pois é, que parece que está mais fácil, um pouco nervosa, mas não sei. Vai se aproveitando disso, aproveita. Pois é, eu pensei nisso, eu acho que se fosse pessoalmente eu acho que eu tinha já desmaiado, de tanto nervoso. Não, tinha nada, comigo na sala não desmaia não, porque eu seguro, para a pessoa não desmaia. Tanto que eu estou assim, menos nervosa. No momento eu não trabalho, porque a gente tem uns tempos, nós estamos em filhas, eu não trabalho no momento, então assim, a gente negociou, a gente está trabalhando, então eu vou estudando para também não ficar parada, nem nada. Sim, está certo. E o valor negociável para mim é a honestidade realmente, de ter palavra, compromisso mesmo, porque eu sou uma pessoa muito comprometida, eu gosto de dar a minha palavra e eu gosto de receber também, então acho que isso é uma das minhas principais garantias. Assim, tem palavra e comprometimento. Muito bom. Vai contribuir com quem é com a gente, André? Oi? Vai contribuir com o quê? Poxa, eu espero contribuir com a minha boa vontade de estudar, aprender, a minha curiosidade, parceria, que eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa muito, é estipular um ao outro, não é porque a gente começa de boa, depois a gente vai ficando meio devagar, eu acho que a gente precisa, né, ter essa harmonia em conjunto, comunicação, se dá bem, para a gente não deixar ninguém desistir, um segurar a mão do outro, porque nós vamos realmente dividir o conhecimento, né, a gente precisa disso, né, se apoiar e se ajudar para segurar um ao outro. E chegar até o final e contar essa história, né? Essa modalidade não é fácil, porque você tem o Alexandre aí, mas a maioria dos colegas aí está sozinha, a Rosângela, Rosângela Carolina, a Carolina está com o pai dela aí, é outro nível, quem está sozinho precisa dessa ajuda, quando a gente está em sala de aula, a gente precisa dessa ajuda, imagina online, né? Então, é uma, minha turma da UEA, que está finalizando agora, após, né, eles, eu dei duas aulas para eles, presenciais, ano passado, e a terceira aula já foi online. E aí, as outras três turmas foram tudo online, com eles, porque já tinha passado para o método online. E eles estavam me dizendo semana passada, eles estão terminando a pós, estão já no TCC, e estavam dizendo para mim, professora, a pós inteira a gente não teve contato. Então, assim, foi bem, mas como eles se ajudaram, sabe? Porque eu fico no grupo deles, eles não me tiraram do grupo, então, eles se ajudam muito, tem gente que mora fora de Manaus, tem problema de internet, tem, né, tem um monte de dificuldade, e eles estão se ajudando muito. E eu espero que essa turma também se ajude bastante. É, porque nesse momento, nessa situação em si, a gente precisa realmente do apoio, ou aquela pessoa que vai lá no grupo e lembra que tem um trabalho, ou que vai começar a aula, né? Porque realmente, correria do dia a dia, a gente tem família, tem obrigações, né? A gente tem dificuldade desse tempo aqui, é precioso, porque a gente tem muito coisa para fazer, para você parar, e se concentrar. Essa vida que a gente está levando é uma vida bem complicada, porque quem está em casa tem que fazer comida, tem que atender a porta, tem que ver criança, é uma série de atividades que são, que demandam que a gente tenha multi, multi, multi ações, né? É, realmente. Eu recomendo, inclusive para os meus alunos, que quando eles estiverem em aula, eles venham para a aula mesmo, né? Eu digo, olha, se arruma para vir para a aula, né? Fica no local isolado, tenta ver o local mais tranquilo, porque a gente já tem uma série de distrações, se a gente não se organizar, a gente não vai pegar nada, vai ser só, vou lá e volto, e aí acaba não fazendo nada direito, né? Mas, obrigada. E eu achei seu nome lindo, olha, muito bonito. Meu nome é André Nereça, meu pai que escolheu. Muito bonito, muito bonito. Obrigada. Obrigada. Gente, a gente vai, deixa eu ver que horas são, 20 e 24, a gente tem o seu Marivaldo, seu Marivaldo, você consegue falar agora, será? Abra o microfone, isso, perfeito. Boa noite, boa noite, você está me ouvindo agora? Agora, seu Marivaldo, agora está tudo certo, vai com a gente. Boa noite a todos, meu nome é Marivaldo Pimentel. Sim. A minha formação de base, eu sou formado em História, sou professor de História da Aduce Duque. Que lindo! Eu passei muito tempo parado, trabalhando em empresa, empresa com segundo grau e tal, até que eu resolvi, minha filha estava crescendo, por exemplo, ela me resolveu voltar a estudar, e me formei. Tem que segurar o microfone aí, que está fugindo aí da gente. Oi? Oi? Eu vou botar o microfone. Ok, ok. Agora, agora, isso. Está no leito. Fique quietinho, porque senão vai dizer como é que está. A minha formação, eu sou historiador, licenciatura plena em História, eu fiz na Newton Lins, e sou professor efetivo da educa há cinco anos, e trabalho com... A minha formação me leva a... Segundo grau, primeiro grau, o segundo... Fundamental 2 e o médio. E eu tenho trabalhado como médio, com Fundamental 2, com História. E no médio, sempre com Sociologia, que é uma coisa que eu adoro, Sociologia. Sim, e olha aí, Alexandre. É um curso maravilhoso, é, eu adorei. É bom a gente, essas sensações sociais, porque a gente sabia da nossa formação, de onde eu viejo, a caminhada que nós tivemos, para chegar até aqui. Agora, com as minhas três principais características, eu sou meio suspeito para falar, mas eu trabalhei em muitas empresas, e eu sempre tive um bom relacionamento com os colegas que trabalham. e eu tenho a facilidade de me comunicar, de fazer amizade. Também eu sou... na assiduidade. Eu trabalho, por exemplo, há cinco anos na mesma escola, e eu nunca cheguei atrasado, e só tenho atestado até hoje, em cinco anos. Então, eu estou sempre presente lá. Também gosto de trabalhar em equipe, de fazer trabalhos com os colegas. e agora, a honestidade. Eu vou com a Alain, a honestidade, é uma coisa que não tem preso para a gente. Primeiro com a gente mesmo, depois com os outros, com a família, nas nossas relações. E a empresa que eu trabalho, a CEDU, que eu já falei, sou professor de história, e eu sempre me dei bem com as crianças, com os idosos. Tanto que eu fiz até aquele curso de cuidador de idoso para ajudar as pessoas aqui na comunidade. E o valor, ainda estimava para mim mesmo, é a honestidade. Você tem que ser honesto com você, com os outros, todo mundo. E profissionalmente, principalmente, você não pode ser um professor da outra, pela metade. Você tem que ser completo. O senhor está fazendo uma presença, seu Marivaldo? Sim. Bem, eu queria docência, deceno superior. Ah, docência. Também foi uma disciplina que eu gostei muito, eu tive uma professora excelente na faculdade e que me inspirou a fazer. E tem duas coisas também que eu quero ampliar o conhecimento e melhorar o meu pagamento lá na CEDU. Isso aí, que eu quero saber melhorar. Ok. E, entre o financeiro também, que é importante. Deixa eu ver, eu vou contribuir. Eu espero que hoje eu aprendi, que o que eu vou aprender aqui, eu acredito na educação, que não tem saída para pessoas carentes como nós. O futuro é a educação, tem que ser, porque ela está difícil. Eu não acreditava nesse tipo de de aula, mas, no ano passado, nós vimos que não tinha saída, era isso mesmo. Verdade. E agora eu estou gostando, estou adorando isso aqui. É, a gente se acostuma. A gente tem mais a vontade para estudar. Isso. Espero poder ajudar no futuro, porque eu falo sempre para as nossas crianças, que quando eles cresçam, fiquem adultos, eles sejam adultos melhores que nós. por favor. Isso mesmo. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Marivaldo. Essa é a contribuição que eu quero deixar para eles. Tá bom. Obrigada. Olha, gente, o Sr. Marivaldo falou uma coisa muito importante, eu tenho dito isso, a gente tem uma responsabilidade gigantesca com as pessoas que se foram em função dessa doença, ou pela própria doença, Covid, ou pelas condições que se instalaram a partir disso. Então, a gente tem uma responsabilidade de fazer o mundo melhor, essas pessoas não podem ter ido em vão. A gente precisa realmente trabalhar para construir um mundo mais humano, um mundo mais solidário, um mundo mais equilibrado, mais justo. Então, realmente, a nossa responsabilidade é grande. E vocês escolheram uma coisa linda, que é ensinar. Ensinar é... Sou muito suspeita para falar. Eu vou falar um pouquinho de mim e aí eu vou deixar o restante das pessoas para apresentar amanhã, para que a gente possa entrar rapidamente já no conteúdo. E aí amanhã a gente vai conhecer um pouco mais dos colegas. Bom, porque todo mundo já se preparou, amanhã é só chamar que as pessoas já vão falando. Então, como eu disse, eu gosto de ser chamada de Leuza, mas o nome é horroroso. Minha mãe estava inspirada, meu nome é Leuzenil, gente, faz nome de remédio. E é muito difícil para mim, foi me acostumar com ele, mas eu me acostumei. Mas eu gosto de ser chamada de Leuza, sou psicóloga de formação, mas eu sempre atuei com psicologia organizacional. E aí, de três anos para cá, eu perdi uma aluna da Paz de Educação para o suicídio, né? Ela foi minha aluna durante uma semana no módulo e ela era psicóloga também, ela tinha passado no concurso público e assumi no dia seguinte, não deu conta, se matou. E eu fiquei pensando, gente, por que que eu poderia ter feito alguma coisa e tal? E a partir disso, eu passei a dar palestras gratuitas no Saquembro Amarelo. E aí, eu tive que voltar a estudar um pouco essa questão mais clínica e tal, e depois eu entendi que vocês falaram muito aí, a minha área, o Alexandre falou, eu não posso trabalhar na minha área porque eu sou policial. Aí, a Irani falou assim, não, eu estou há oito anos formada, mas eu trabalho em outra coisa completamente diferente e tal. Não existe mais isso, gente. Em algum momento, o conhecimento precisou ficar em caixinhas, que era para poder a gente evoluir como ser humano. Agora, o conhecimento é líquido, ele está muito, uma área não existe sem a outra. Como é que eu vou ensinar para alguém alguma coisa se eu não levar em conta tudo isso que vocês trouxeram aqui, as questões dos valores, a questão do conhecimento, a questão da formação, a questão das limitações que eu tenho, por exemplo, o Alexandre é advogado, mas ele não pode atuar porque ele é policial. Mas o que ele aprendeu no direito, o que ele aprendeu na sociologia, se o Marivaldo aprende em uma sala de aula com criança e adolescente, isso não é uma coisa que a gente joga fora, isso vai compondo a nossa formação, compondo o nosso conhecimento. Então, de hoje por diante, vocês não falam mais nessa coisa diária, não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente trabalha, a gente estudou, a gente estudou, eu estudei psicologia, vocês estudaram outras, pedagogia, administração, história, e assim vai, mas não tem essa coisa diária, se a gente se enquadrar, a gente fica com pouca flexibilidade, com pouca maleabilidade, e é importante que a gente tenha isso no mundo de hoje. eu tenho uma pós em administração industrial, uma pós em marketing, uma pós em gestão de pessoas, e no IDAAM, eu fiz a pós de engenharia de produção, e aí que é dupla certificação, porque a gente está fazendo mestrado também em Palminho, de Portugal, em engenharia. Então, a louca da psicóloga que gosta de número. Então, e aí você entende cada vez mais que não tem área separada, só tem um jeito diferente da gente ver a mesma coisa. Então, alguns engenheiros veem muito número, eu sou a psicóloga que vê o fluxo por trás dos números e tal, então é muito legal, tem sido muito bom. Eu sou muito estudiosa, gosto muito de ler, de aprender, de... Miram, tem um monte de formação, a criatura não para estudar, e eu sou preguiçosa, eu digo muito isso, eu não gosto de trabalhar não, gosto de ganhar dinheiro. Mas, coincidentemente, o que eu faço, além de me divertir muito, me dá dinheiro. Isso é muito bom. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu sou uma pessoa que, se não sou justa, procuro ser muito justa, que é um dos meus valores inegociáveis, também é a minha característica, eu tento não ser injusta, tenho apanhado tanto, gente, para não julgar e tal, tentar aprender essas coisas, mas tudo bem. Eu tenho uma empresa de RH, na consultoria, há 13 anos, chama-se Napse, trabalho tudo de RH, sou apaixonadíssima por recrutamento e seleção, porque eu acho que quando a gente contrata direito, o resto todo funciona bem. Então, a minha empresa, a gente tem, é bem reconhecido por recrutamento e seleção, mas eu trabalho com coaching, trabalho com treinamento, trabalho com formação, com orientação de carreira, com uma série de coisas. O valor inegociável, eu já falei para a minha justiça, eu acho que a gente tem que justiça, tem que ser justo, procurar justiça, e eu quero contribuir com vocês, com o que eu vivi, esse tempo todo, depois, na minha experiência, eu já vou fazer 60 anos, esse ano, em setembro, eu faço 60 anos, e pela primeira vez, eu sempre gostei muito da psicologia, mas eu nunca fui tão grata à minha profissão como agora, porque eu consegui me vacinar pelo fato de ser psicóloga. Então, isso foi assim, nossa, o dia que eu fui lá, eu falei, não vou me deixar vacinar, porque eu não atendo clínica, mas como a minha empresa é sinapse psicologia e consultoria, eu sou autorizado pelo CRP a atender. Então, eu fui, e aí a outra louca, na justiça, fui com todos os documentos, mas aí, eles entenderam que eu atendo, na verdade, porque eu trabalho com treinamento, eu trabalho, mesmo esses dias, a gente já estava voltando a fazer treinamento presencial, então, eu já tinha recomeçado a lidar com pessoas, e isso, mas eu gostaria de contribuir com vocês, com essas coisas que eu estudo, que eu aprendo, com o que eu gosto de fazer, queria deixar com vocês o amor que eu tenho pela profissão, o amor que eu tenho por estar aqui com vocês, é muito confortável também dar aula de casa, primeira vez que o Vicente me ligou para eu ir lá, foi uma confusão, gente, até ir de novo, arrumar a mochila, botar computador, trocar de roupa, eu não estava mais acostumada, mas em casa é muito confortável mesmo, porque a gente estar aqui é muito mais fácil, mas eu gostaria muito de estar perto de vocês hoje, sinceramente. Mas é isso, então, já me apresentei, agora, peraí, agora ele foi, eu queria refletir, a primeira reflexão que eu queria trazer para a gente é se o mundo ainda é redondo, o que vocês acham? ainda é, né, agora tem um povo dizendo que é plano, mas olha só, ele ficou plano, ele ficou plano, porque agora qualquer espirro na China afeta a gente aqui, né, e também porque a gente consegue ver tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, na mesma hora, em tempo real, então assim, algumas pessoas perguntam para mim, por que que você achava que a pandemia era uma coisa séria? Porque quando começou a pandemia na China, eu baixei um aplicativo, viu Alexandre, você que estava estranhando o Zoom, eu baixei um aplicativo de Harvard, né, que era um aplicativo que eles usavam para monitorar epidemias, e com a chegada da pandemia, eles atualizaram, usaram lá os doutores de Harvard, de Harvard e atualizaram o aplicativo para em tempo real dar os casos de COVID no mundo, e aí eu lembro direitinho que era um mapa e a gente via uma bolinha, uma bolinha vermelha, pequenininha lá em Wuhan, e aí depois de uma semana eu brinco que estava o Mickey, que era a bolinha e duas orelhinhas, porque já estava se espalhando, e aí depois de um mês, gente, você olhava, estava no mundo inteiro já, então assim, não era uma coisa simples, claramente a gente via que não era uma coisa simples, então o mundo não é mais redondo nesse espectro, o mundo é plano, porque a gente está aqui agora e a gente sabe tudo o que está acontecendo, então não dá para a gente ficar, viu Ivani, oito anos parado sem estudar, porque a gente vai ficar muito para trás, e como o seu Marivaldo falou, a educação é a saída, principalmente para quem não nasceu rico, para quem não nasceu cheio de heranças, a gente tem que construir alguma coisa, então a educação, a educação que a gente tem que dar para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, para todo mundo, tem que ser aquilo que é a base, para que a gente sim construir esse tal mundo melhor que a gente está buscando, então sim, o mundo ainda é redondo para a nossa felicidade, viu Alexandre, mas ele virtualmente é um mundo plano agora, tanto que nós estamos aqui falando ao mesmo tempo, uma coisa que até um tempo atrás era restrito a pessoas que trabalhavam com auto-tecnologia e tal, e hoje qualquer avô fala com o seu neto pelo telefone, por vídeo, a tecnologia vem para nos ajudar muito também, ela não só nos deixa mais vulneráveis, mas ela também nos proporciona muitas coisas, e a gente está vivendo um momento único e maravilhoso, que é um momento em que a gente pode recomeçar do zero, como disse a Ivani, é como se estivéssemos todos na mesma linha de partida, de novo, foi zerada e a gente começa de novo, e a gente está, cada um indo com a bagagem que tem de construído, a gente vai levar, então alguns vão sair um pouco na frente, outros vão sair um pouco mais atrás, mas está todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. É um momento de relearning, que é um termo em inglês que é reaprendizado, ou reskilling, que a gente chama muito, então, ah, eu não falo inglês, busquem falar inglês, busquem aprender a pronunciar as palavras, não precisa a gente falar inglês, porque daqui a pouco qualquer aplicativo vai fazer a gente falar com o outro ao mesmo tempo sem problema nenhum, mas é bom a gente pronunciar as coisas, então se a gente não sabe, a gente vai lá no Google, pede para a mulher do Google falar para a gente ouvir e a gente aprende a falar, então assim, vamos parar de ter medo da língua, de língua estrangeira, vamos parar, eu não sei pronunciar isso, então eu vou aprender, porque americano chega aqui e fala de qualquer jeito e a gente ensina qual é o problema, então a gente vai ter que aprender, é um momento de humanização digital, que é isso que a gente está vivendo aqui agora, e é um momento de generosidade na escassez, quanta gente, com tão pouco, está ajudando tanta gente também, que está precisando de alguma coisa nesse momento, deixa eu ver se alguém falou aqui comigo no chat, o Vanille, o Boni, Brenda, boa noite, a disciplina de competências transversais, está aparecendo no sistema para mim, mas o professor é o Tino, Ah, é porque metade da disciplina é comigo, metade é com o professor Vicente, tá bom? Ah, desculpa, Catarina, essas características são físicas, intelectuais ou psicológicas, não precisei responder, você conseguiu responder, depois eu explico porque eu pedi características, vocês vão saber. então, vamos aproveitar, vamos aproveitar que a gente está no momento de recomeçar, de reaprender, para a gente aproveitar e seguir adiante com esse, com esse, com esse olhar, né, olhar de que, apesar de todas as perdas, de todo o luto que a gente está passando, porque a gente está vivendo pela primeira vez essa geração, um luto coletivo, né, muitas pessoas estão, a gente está tendo muitas perdas, mas a gente precisa fazer adiante que a vida encontra um meio de se desenvolver, né, deixa eu ver se me ajuda aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês da evolução da indústria, quem fez a administração já deve ter visto isso, mas é só para a gente fazer uma pincelada, né, do que, tudo isso aconteceu em função do ser humano, não é porque a, se materializou uma indústria 1.0, não, o ser humano foi desenvolvendo esse, esse, se, qualificando, e lá no século 18 e 19, começou a era da mecanização, então, se substitui o trabalho do homem, não é? Máquinas, já era a máquina que fazia o nosso trabalho, depois, com a eletricidade, veio a indústria 2.0, que foi, também, até a primeira guerra mundial, foi quando começou a se trabalhar de montagem e produção em massa. O 3.0 veio depois da segunda guerra, de 50 até 70, aliás, a segunda guerra trouxe muita transformação, muita evolução, porque, vocês vejam agora, a gente está numa situação de pandemia, e a vacina foi desenvolvida em oito meses, né, e pela primeira vez, os laboratórios abriram os seus conhecimentos para partilhar, porque nem eles conseguiam fazer a vacina sozinhos para atender o mundo, então, ou eles se juntavam, ou a gente não ia ter a solução, ou seja, não ia adiantar um laboratório fazer, ter a patente e não dividir com ninguém, porque ele não ia conseguir atender todo mundo, e aí, não adianta vacinar uma parte, outra parte ficar sem vacinar, por isso que quem está vacinado tem que se cuidar, para não se expor ainda, porque tem muita gente não vacinada ainda e carregando o vírus, então, a indústria 3.0 foi um reflexo da segunda guerra, e aí, de 1950 a 1970, começou a questão da computação e da evolução da eletrônica, a gente estava entrando agora na indústria 4.0, que era dos ciberfísicos, né, que é a internet das coisas, quem tem em casa o aparelhinho da Alexa, alguém tem aqui na sala? Ninguém? Ah, pode ter o aplicativo, você pede para a Alexa acordar você, você pede para a Alexa, é o, quem está falando comigo aqui no chat, deixa eu ver, se alguém tem a Alexa aqui em casa. Espera aí, Catarina está dizendo que respondeu, pois é, né, Catarina, nem precisou de mim, é a Catarina que falou aqui. Ok, então, a Alexa é um aplicativo, é uma inteligência artificial da Amazon, que você compra o aparelhinho, e aí você adapta a sua casa, ela acende a luz, ela apaga a luz, ela liga o ar condicionado, ela desliga, ela liga aquele robôzinho do aspirador que anda no chão, gente, é um espetáculo, ou seja, tudo para melhorar a condição do ser humano, né, o problema são os seres humanos, né, que aí eles acabam gerando mais desigualdade, mais coisa, porque quem tem o poder continua sendo quem tem dinheiro, não adianta. Mas a gente estava bem na entrada da 4.0 quando tudo aconteceu, e aí chegou a nossa pandemia, e eu não sei nem que indústria que a gente vai ter agora, deve ser a 5.0 vai passar direto da 3 para 5 já, porque algumas coisas vão evoluir. O que é interessante a gente ver aqui é que essas revoluções industriais anteriores até a 3.0, elas substituíam as nossas habilidades mecânicas por ferramentas e máquinas. Essa quarta revolução está substituindo as nossas funções mentais. Tem máquina, tem robôs que operam com uma precisão extraordinária em um tumor. E aí entra aquela coisa da liquidez das áreas que a gente está falando. Um médico que não souber lidar com tecnologia, ele está fora. Ele não consegue sobreviver mais nesse mercado. Um cirurgião que não conseguiu manipular, manusear um robô, ele não consegue mais operar. Então, e a hora que é uma das áreas que eles estudavam nas formações, mas alguns médicos terminavam a faculdade e a residência e nunca mais estudavam. E agora não, e agora eles precisam voltar a estudar, tem muito médico que não é mais Deus que tem que voltar a estudar, porque também, senão, ele não se adapta nessa nova realidade. Por isso que eu falei que está todo mundo na mesma linha de partida. Todo mundo. isso nunca aconteceu antes e por isso todos nós estamos aprendendo. Por isso que a gente está aqui hoje, por isso que tem tanta gente fazendo curso gratuito na internet, por isso que tem tanta gente lendo, porque todo mundo está aprendendo. E aí, a gente está na era da tal da inteligência artificial, que é a inteligência dada a um agente, que não é um ser humano, que consegue perceber o ambiente em que está inserido e tomar decisões de alto desempenho, em velocidade superior ao humano. Outro dia, numa palestra, uma pessoa que estava assistindo a palestra perguntou para mim, professora, você não tem medo do que a máquina tome o lugar do homem? Eu falei, não, eu só tenho medo do que um homem é capaz de fazer com o outro. Porque a máquina, nós vamos dizer para ela o que ela tem que fazer. Se a gente ensinar uma máquina a matar, porque um ser humano foi lá e disse para ela, você vai matar. Por isso que o ser humano tem que fazer aquelas escolhas que a gente falou no início da aula. E a gente está falando em inteligência artificial em 2021, mas olha de quando é o conceito. 1956. Então, isso já vem sendo desenvolvido há muito tempo. A gente é que estava numa situação de conforto, achando que nunca ia chegar na gente, que nunca ia ameaçar a nossa estabilidade. E olha aí, ameaçou, chegou na nossa porta. então a gente precisa se atualizar sim, de verdade. Não dá mais para parar. Se antes estudar era bom, mas antes era assim, você fazia uma graduação em direito e ia advogar no escritório da sua família e nunca mais você precisava fazer outra coisa. Muitas vezes você fazia só uma pós ali, uma especialização, se você gostasse de alguma área específica e pronto. Hoje não. Hoje, quando você fica muito tempo numa empresa, você já nem é bem visto pelo mercado, porque você só tem aquela visão daquela empresa, você não tem essa amplitude de visão. Então, olha como o mundo está exigindo de nós muito mais conhecimento. E aí, estamos a bordo de uma revolução tecnológica e humana que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tem experimentado antes. Essa frase eu escrevi em 2019, mas ela nunca esteve tão atual, porque a gente não tinha pandemia, mas a escala e a complexidade que essa pandemia trouxe, atualizou essa frase exponencialmente, como a gente chama. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são as competências mais importantes para o profissional de hoje? não precisa responder, é pergunta retórica, sim, vocês, só para pensar, só para pensar e refletir, porque a gente vai falar um pouco de competências, então é importante que a gente comece a ver. Mas, diante do que eu falei, escrevam aí nos caderninhos de vocês o que vocês acham são as competências mais importantes para o profissional de hoje. Escrevam aí ou digitem no telefone, só para que vocês façam uma reflexão. São 20h50. eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês poderem ir fazer um pipi break, né? E aí, daqui 10 minutinhos a gente volta e você, enquanto isso, vocês vão no pipi break e já pensam sobre isso aí também, tá bom? Que a gente já volta para conversar. Brenda, você está aí? Estou sim, estou sim. Poxa, eu... O pipi break está aguardando também. Não, eu crente que a gente ia pegar a tutora no pulo, rapaz. Não, a tutora está assim, que maravilha. Tá bom, então 10 minutinhos aí para o nosso pipi break, tá bom? Tá bom, então. Vou parar aqui a gravação. Ok. Gente, então vamos falar de competências para ver se a gente consegue alinhar o que vocês pensaram, que é o que vocês já trazem de conteúdo com o que a gente considera, né? Primeiro, outra reflexão, né? Porque um dos primeiros módulos da pós-graduação é sobre competências transversais. Alguém quer chutar aí uma explicação? Agora... Falem comigo, estou me sentindo muito sozinha. Sei lá, professora, de repente é o momento de alinhar, né? Quem está começando, posso estar falando besteira, mas para quem está começando um curso, é bom alinhar a competência, a qualidade, a característica de cada um. Eu acredito um pouco nessa situação, porque a minha resposta foi que o profissional tem que ser atualizado, nos dias de hoje ele tem que estar plugado no que está acontecendo para ele não ficar para trás, né? Tem que estar informado. As competências mais importantes que você colocou aí, né? Isso. Ele tem que ter um diferencial. Ele tem que ter um diferencial hoje, ele tem que ter um plus, ele tem que estar informado para não ficar para trás, não ficar retrógrado. Exatamente. Muito bem, muito bom. E aí também, porque competências transversais a gente vai ver que interessante, né? O quanto é interessante a gente entender o que é essa transversalidade na pedagogia e na educação se fala muito, né? Sobre multidisciplinaridade, transversalidade, e aí isso se estende, né? O que é que a Ana Paula? Fala para a gente. Interdisciplinaridade também, né? O que muito se fala. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, aquilo que eu falei de não ter mais área, né? Porque a gente, a gente, tudo, o conhecimento perpassa por todas as áreas. Quando o professor falou em história, o senhor e o professor falou em história, quando a gente estuda história, meio que a gente vai para outro universo, né? O que que aconteceu para a gente chegar aqui, né? O que que nossos pais, nossos ancestrais tiveram que vencer para que essa geração pudesse estar aqui. Então, a gente vai entender o que é essas competências transversais. E eu vou dizer, viu, Alana, você tem toda razão. Primeiro, a primeira coisa desse bolo, e é uma das coisas que eu gosto, me dá, né? Porque quando eu fui fazer o mestrado, eu nunca tinha sido aluna do Idaão, né? Eu conheci a fama e tal. E aí, no mestrado, a gente tem esse módulo também, justamente porque a gente vai ter dois anos aí de ralação extrema no mestrado. Então, eles fazem esse módulo para nos preparar um pouco, né? Só que era um módulo presencial na época, então havia umas dinâmicas e tal. E agora, a gente precisa adaptar isso para um momento online e trazer o jeito como eu faço competências transversais de um jeito meio psicológico. Então, tem o Vicente, ele faz do jeito meio engenheiro, e aí, as coisas se juntam lá na frente. É isso mesmo. Vamos alinhar, né? Estamos começando, vamos alinhar aí se a gente fez a melhor escolha, se a gente está no melhor lugar, como é que a gente pode apresentar melhor esse momento. E aí, competências transversais, o que são essas competências transversais, né? Nada mais é do que você juntar tudo o que você tem e fazer disso um resultado. Então, são aquilo, os nossos conhecimentos, tudo o que a gente estuda, tudo o que a gente lê, tudo o que a gente aprende, as nossas habilidades, aquilo que a gente faz muito bem. Essa é uma outra reflexão para vocês. Ivani, seu microfone está bem, querida. A gente, tudo o que a gente faz bem, então a gente, alguém falou, ah, é difícil fazer autoanálise, acho que o Alain falou assim, dá mais em 10 minutos. Mas esse é o desafio da vida, quanto mais a gente se conhece, mais controle a gente tem sobre quem a gente é. Olha que interessante. Se eu sei que eu sou uma pessoa que me estressa no trânsito, eu tenho que procurar alternativas que me façam usar o trânsito, em meu favor, não contra mim. então eu me estresso no trânsito ou com o trânsito congestionado. Por que que eu vou estar aí de casa na hora que está o trânsito mais congestionado do mundo para eu já chegar no meu trabalho estressado? Então eu tenho que fazer escolhas, e a gente falou disso no início. E aí, como é que eu uso a minha bagagem e a minha maturidade? Tudo o que eu aprendi. Eu não joguei fora quatro, cinco anos de faculdade, gente. Eu estive lá, não para ter um diploma, não para ter nota para o professor. Eu estive lá para formar uma profissão para mim. E agora eu vou ter mais alguns anos. Então, competências transversais é a junção de tudo isso. É exatamente essa interdisciplinaridade, Ana Paula, que a gente tem como ser humano. Como eu me comunico, como eu me relaciono, como eu dou resultados. acho que foi a Carol que falou. Eu sou... Não foi a Carol, foi o pai da Carol. Eu sou assíduo. Ou seja, eu sou pontual, eu sou pontual. Eu sou muito pontual no meu trabalho, mas nas minhas relações pessoais eu não sou. Então dá uma olhadinha direito como é que você está fazendo nas suas relações pessoais para não ser pontual. Por que no seu trabalho você é pontual e nas relações pessoais você não é? Ou se você olha direitinho, será que você está sendo pontual no trabalho mesmo? Ou você acha que é pontual e não é? Porque assim, a gente não é uma coisa em casa e outra no trabalho. Agora, mais do que nunca, a gente está trabalhando, estudando aí em casa. Então, a gente é uma coisa só, não adianta. Não adianta. E aí, antes da gente ver os conceitos, a gente pode dar uma olhadinha aí no Fórum Econômico Mundial ele se reúne toda vez no início do ano, lá em Davos, na Suíça, aquele monte de gente chique, né? E nos Alpes suíços e tal, e definem, entrevistam vários executivos, várias empresas, e eles definem quais são as competências que virão nos próximos cinco anos. Aí, olha, vamos dar uma olhadinha em 2015 aqui, solução de problemas complexos, coordenando com os outros. Eu vou explicar o que é esse coordenando com os outros. Nada mais é do que trabalhar em equipe, tá? É você trabalhar em coordenação com outras pessoas. Gerenciamento de pessoas, pensamento crítico, negociação, qualidade de controle, orientação do serviço, julgamento e tomada de decisão, escutativa e criatividade. Aí, você vem pra 2020. Já tem umas coisas diferentes aqui, né? O pensamento crítico, que era o quarto, foi pra segundo. Solução de problemas complexos, continuou em primeiro. Por quê? Porque o mundo tá cada vez mais complexo, e a gente tá precisando resolver as coisas cada vez mais complexas. Aí, criatividade, que tava em décimo, pulou pra terceiro. Então, assim, olha como esse mundo é dinâmico, gente. Em cinco anos. E aí, também, lá no início do milênio, eles falaram sobre as competências para o século XXI. Olha que interessante, quais são as competências fundamentais. Tá em inglês aqui, mas eu vou ler em português pra vocês. Literas, que é literatura, leitura, né? Conhecimento da língua, né? Idioma. Número, literatura científica. ICT Literacy, que é da informática, da inteligência, como é que eu posso explicar a gente? Inteligência computacional, digamos assim. Finanças e cívico e cultural. Olha a sociologia entrando aqui. Essas são as competências. Aí vem as outras competências, né? De mudanças complexas, de avaliação de complexos. Tá aqui, ó. Pensamento crítico e solução de problemas. Criatividade, comunicação e colaboração. E tem as características de qualidade, né? Como que os estudantes, no caso aqui, eles falam, vão se desenvolver. curiosidade, iniciativa, persistência, adaptação, liderança e, de novo, awareness. Eu nem sei o que significa. Espera aí que eu vou já naquele negócio chamado Google, né? Para traduzir para vocês aqui. Se alguém souber, já traduz aí para a gente. Consciência. Consciência social e cultural. que é a tal diversidade que tanto se fala hoje. Isso foi lá e essa palavra, esse termo que está aqui embaixo, quem conhece? Vocês são de educação. Quem conhece o termo Lifelong Learning? Quem já tinha ouvido falar? Vou puxar as orelhas de vocês. Tudinho. Bora. Eu ia dar estrelinha para vocês, agora vou dar metade da estrelinha só. o que vocês estão fazendo com a sua doação voltada para a educação. Lifelong Learning, aprendizado ao longo da vida. Então, cada vez mais, a gente precisa estudar, 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 estudar. E esse estudar, não necessariamente, é esse estudo formal que a gente está fazendo aqui para ter uma certificação. É o estudo do aprendizado, é aprendizagem ao longo da vida. Então, assim, a gente não pode realmente se conformar. Eu não falei para vocês, eu sempre falo na primeira tela lá, quando eu faço a combinação dos horários e tal, mas aqui a gente não fez, que eu digo três coisas. Não levem nada para o lado pessoal, porque eu vou puxar as orelhas de vocês. Bonito, mas eu não conheço vocês, então a carapuça vai caber em alguns que eu nem sei que eu estou colocando. Não acreditem em tudo que eu falo. Vão formar o conhecimento de vocês, vão fuçar, vão dizer o que a professora falou, deixa eu ver se faz sentido. E outra coisa importante, não parem, sabe? Não parem, não parem de estudar, porque não tem como, cada um constrói seu aprendizado. E está aqui, aprendizado ao longo da vida, lifelong learning. Vocês vão ouvir muito essa expressão no curso de vocês. Então, estamos falando de competências que foram definidas lá pelo Fórum Econômico Mundial. Mas vamos ver, então, um conceito de competência. Requalificação, reconhecer, reaprender, melhorar. A internet não está estável. Ah, gente, se eu cair aqui, vocês me esperem que eu volto, não sei quando. Então, quem já ouviu esses dois termos? Esses vocês já conhecem, né? Hard skills e soft skills, eu suponho. Ou não? Agora eu estou puxando a outra rede, tá? Estou sentindo aí? A dor da orelha? Sou eu puxando. Em que mundo vocês estão, minhas crianças? Minhas crianças. Hard skills são as competências que a gente aprende na escola e são facilmente quantificadas. Ou seja, se eu fizer uma prova de direito agora com o Alexandre, ele vai... Alain, você também é advogado, não é, Alain? Ok. Se eu fizer uma prova de direito com vocês, eu posso medir o conhecimento que vocês têm na área de direito. Isso. Não é? Isso vocês fazem na prova da OAB, por exemplo. Exatamente. Não é? Vai medir o conhecimento que vocês adquiriram na faculdade. Então, elas são fugíveis, elas são mensuráveis, são aquelas competências, as hard skills, são as competências que a gente chama de competências pesadas, competências técnicas, competências que são medidas, que são facilmente medidas por provas, por análises e avaliações. E as soft skills? Soft é leve, né? Soft é suave. De suave não tem nada, gente. Porque são as nossas competências subjetivas. Que elas são muito mais difíceis de avaliar. Por isso que vocês falaram aí, ah, é tão difícil falar de mim, das minhas características. Porque elas são justamente aquelas que a gente, pra gente medir, a gente tem que fazer uma coisa que eu vou falar pra vocês ali na frente. Por isso que eu pedi pra vocês dizerem as características de vocês na apresentação. Porque agora vocês vão ver a característica, deixa eu ver se eu anotei do Alan. O Alan falou, espontâneo, trabalhador. O Alan falou que é trabalhador. Né? A gente vai já ver como é que eu materializo essa competência ou essa característica. Uma coisa importante que vocês precisam entender é que característica é igual água. Não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor. O que eu faço com isso? Transforma numa qualidade ou num limitante, como a gente chama, num defeito. Então, se o Alan é muito trabalhador, Alan, em que condição a característica trabalhador é positiva pra você? Ela é positiva na medida que tem resultado. Que eu tenho retorno. Muito bem. Quando que ela é negativa? Que ela pode ser negativa? Eu tô trabalhando de forma errada. Eu acredito. Não tô desempenhando um papel que me dê retorno. E também pode ser quando você se excede. Isso. Tanto, né? Como a minha mãe, ela dizia uma frase muito interessante da hora adolescente. Eu não entendi. Agora eu uso, né? Em sala de aula, porque mãe é uma coisa muito sábia, né? Graças a Deus. E ela dizia assim, tudo demais é muito. E é mesmo. Mesmo trabalhar. se você trabalha demais, você desequilibra a balança. E aí você faz o quê? Você deixa de dar atenção pro seu filho, você deixa de namorar, você deixa de comer bem, de dormir. E isso não faz bem. Olha que interessante. Tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. Até remédio vira veneno. Não é? Então, é interessante que vocês olhem as características de vocês e vejam em que sentido, por exemplo, o fato de eu ser preguiçosa. O meu amigo Domênico de Mas escreveu O Ócio Criativo. Ele disse que a gente cria mais quando a gente não tá fazendo nada. E eu acredito nele, entendeu? Mas se eu não equilibrar a minha preguiça, eu me prejudico e prejudico o meu trabalho. Então, isso vai me fazer mal? Se eu uso a minha preguiça pra descansar, pra criar, pra ler, pra fazer alguma outra coisa, eu estou produzindo com a minha preguiça, né? Então, assim, as características da gente, elas não são ruins nem boas. Elas são só características. A gente é que faz alguma coisa com elas. E as soft skills são essas características subjetivas. São as nossas habilidades de relacionamento, as nossas habilidades de trabalhar em equipe, as nossas habilidades de comunicação, de interação, que é o que realmente move o mundo, sim ou não? e dinheiro. As duas coisas que move o mundo. Dinheiro e relacionamento. Então, eu queria dizer pra vocês um exemplo que aconteceu agora. Eu descobri pra que que serve eu conhecer tanta gente. Porque eu conheço muita gente. Eu tenho um amigo que ele diz assim, a Leuza pode não saber fazer, mas ela tem o telefone de quem faz. e aí eu descobri pra que que serve esse negócio. Conhecer tanta gente, aluno, todo mundo, eu conheço todo mundo, eu tenho o telefone de todo mundo e tal. Aí, agora na pandemia, agora nessa segunda fase, agora em janeiro, na época da crise do oxigênio e tal, uma amiga me acionou, acho que era 11 horas da noite, e ela disse, olha, tem uma pessoa no Instagram que está atualizando as necessidades dos hospitais e eu acho que a gente podia ajudar um pouco, comprando algumas coisas e levando. Falei, tá, mas eu não estou saindo de casa. Não, em dezembro, eu ajudei eles numa ação de cesta básica para os ribeirinhos que eles fazem, e aí eles me pediram uma semana antes de viajar para o interior, e aí eu consegui 250 cestas, numa semana. Aí eles disseram, liga para a Leuza que ela vai ajudar a gente nesse projeto agora, só quatro pessoas. e aí eu liguei, eu botei lá no meu, num dos grupos, né, de amigos, e uma amiga na mesma hora, gente, foi no mesmo instante, eram 11 e meia da noite, e ela depositou o dinheiro direto na conta dessa pessoa que me acionou, e ela depositou mil reais. Eu quase caí para trás quando abri o comprovante, né, e aí ela também, quando ela viu, ela gritou, mandou um áudio para mim, meu Deus, o primeiro Pix já é de mil reais, eu falei, pois é, mas é isso que serve a esse povo, eu vou pedir. E a gente conseguiu coletar 30 mil reais, a gente ganhou dois concentradores de oxigênio, um que veio do Reino Unido, gente, passou 15 dias para chegar aqui, e outro que veio de São Paulo. Um cliente meu mandou esse concentrador que custa 15 mil reais, então assim, ele mandou porque ele gosta de mim, porque ele confia na minha cara, porque qual a garantia que ele tem que esse concentrador vai servir realmente a alguém. Então assim, aí eu descobri para que eu conheço tanta gente, porque para pedir é comigo mesmo, não saí de casa, mas pedi que foi uma beleza, e a gente ajudou um monte de gente, e isso se transformou num negócio tão grande, que você não tem, se transformou num negócio chamado o nosso, a gente ajudou os hospitais, depois começou a ajudar os lares de órfãos, os lares de idosos com remédio, um monte de coisa, e aí depois entrou o pessoal da Garrafinha do Bem, que é aquela garrafa que ajuda a respirar, a gente conseguiu, eu consegui, falei com uma amiga minha de uma empresa dessas de refrigerante, eles doaram 1.500 garrafas, pararam a produção e sopraram 1.500 garrafas, o pessoal da Fundação Allan Kardec montou as garrafinhas, a gente mandou para o interior, e a outra foi o pessoal do Respira Manaus, que é os meninos, que é só homem que trabalha com os cilindros, que leva os cilindros, empresta, depois enche, depois devolve, então assim, uma ação de quatro pessoas, a gente, então quando a gente quer fazer, mudar o mundo, a gente muda, é só a gente querer, então essas são, as soft skills, não são as técnicas, mas a minha amiga, que era o Uber do Bênia, que era quem levava e trazia, fez um controle espetacular, eu vou disponibilizar para vocês depois, a prestação de contas, ela queria prestar contas de cada agulha, entendeu? Para com isso, também precisa de tanto, mas ela fez uma prestação de conta maravilhosa, ela usou uma hard skills, que é lidar com planilha, com gestão e tal, que ela é engenheira, e colocou tudo isso, então assim, a gente junta as duas coisas, a gente é esse ser humano espetacular, que a gente é, só que a gente se enquadra, nessa coisa que vocês falaram no início aí, ah, mas eu não sei falar de mim, ah, eu acho que eu sou assim, mas aí eu acho que não posso falar, porque, podem achar que eu estou me achando, eu tenho que me achar, eu estudei um monte, eu estou aqui, até 10 horas da noite, assistindo a aula, por que eu não vou me achar, Não é? Mas competências, tinha umas coisas interessantes, antes, a gente vai ver, vocês vão ver, eu vou deixar aí a, 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 Brenda, se ela tiver voltado do Tipe Break, ela vai soltar o vídeo para a gente, que é um vídeo do meu canal, que eu fiz em janeiro, eu acho, acho que foi janeiro, sobre as competências para 2025, então a gente tinha visto ainda agora, eu vou voltar rapidamente lá, as de 2015, 2020, lembra? Aí a gente foi dormir, em 2025, gente, aqui, aí a Brenda vai soltar, porque meu, meu áudio não está bom, e minha internet também não ia conseguir carregar, eu vou tirar a minha apresentação, para você poder compartilhar, né? Muito bem. perfeito. E aí, antes da Brenda soltar o vídeo, eu quero que vocês assistam, dura mais ou menos uns 10 minutinhos, e eu falo das, das 10, competição 25, mas eu falo de 10, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, para ver onde é que vocês estão inseridos, nessa, nessa, nessas competências, ok? Pronto. Calma aí. Estou cheia. E aí, depois só me confirma, se estão ouvindo o áudio, tá bom? Oi, pessoas, estamos de volta. A equipe está toda produzida, todo mundo de máscara, todo mundo protegido, porque a gente sabe dos riscos da Covid-19. O áudio está ok? Tá saindo? Tá baixo? Tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Tá. Tá ótimo. Então vou dar o... Tá? Iniciando novamente. Oi, pessoas, estamos de volta. A equipe está toda produzida, todo mundo de máscara, todo mundo protegido, porque a gente sabe dos riscos da Covid-19, e depois de umas oito quarentenas, a gente resolveu voltar a gravar. Mas antes, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não esqueça desses passos, continua a mesma coisa, mesmo depois do Covid, a gente continua precisando de inscrição, precisando de curtida, precisando de like, de compartilhamento, então faz isso. Estou muito feliz que a gente está de volta, e gostaria de agradecer as pessoas que no decorrer do período que nós não gravamos, continuaram assistindo os vídeos, continuaram se inscrevendo e compartilhando com seus contatos. A gente fica muito feliz. Então, eu, Rafa e o Diego, estamos de volta aqui para começar de novo, os vídeos com o propósito de ajudar quem precisar das informações que a gente compartilha aqui, que é trabalho, mercado de trabalho, profissões, currículo, tudo que envolve gente, e gente é o nosso material de diversão. Então, sejam bem-vindos à pós-pandemia no canal Leuza Medeiros. Então, vamos lá. Gente, a gente optou por começar e o nome desse vídeo já é 2025. Em novembro, a gente fez um vídeo sobre as habilidades e as competências exigidas para 2020. Olha que engraçado que o Fórum Econômico Mundial tinha desenhado. E aí, a gente dormiu em 2020 e acordou em 2025, porque aconteceu uma pandemia no meio disso tudo e as coisas se transformaram. Tudo que a gente ia esperar um tempo para acontecer, aconteceu imediatamente. Digitalização, o home office, uma coisa que eu chamo de humanização digital, porque antes isso aqui era só para pessoas que eram do meio da mídia, do meio do corporativo, faziam reuniões. Agora, qualquer avô fala com seu neto pela internet, pelo vídeo, usa o celular. Então, todo mundo foi incluído. eu acho que a pandemia trouxe uma coisa legal aí, que é essa inclusão. E eu chamo de humanização digital. Então, a gente vai falar hoje sobre as competências que o Fórum Mundial acabou de publicar o relatório agora em outubro de 2020. E a gente está trazendo as 10 competências que apareceram como principais para 2025. se é para 2025, eu vou esperar 2025 para isso? Não, né? Eu preciso começar agora, nesse momento, a me preparar para 2025. E tem uma coisa importante, esse relatório dá uma notícia ruim, que é até 2025, 85 milhões de postos de trabalho serão eliminados. Em contrapartida, 97 milhões de novos postos de trabalho serão criados. só que para esses postos de trabalho a gente ainda não está pronto. Eu vou falar das 10 e vou falar um pouquinho sobre cada uma. Nós teremos um novo vídeo, o próximo vídeo a gente vai falar de mercado de trabalho depois da pandemia. Então, vocês vão acompanhando que a gente faz umas sequências aí para que vocês fiquem informados. Então, vamos começar aqui com a primeira das 10, é o pensamento analítico e inovação. Ou seja, eu vou começar a olhar o mundo e os problemas e as situações de forma analítica e resolver esses problemas e essas situações de forma inovadora. Para isso, eu preciso estar qualificado ou preparado com ferramentas, com instrumentos, com conhecimentos, com leituras, com filmes que estão aí. E eu preciso saber procurar, porque também se eu não souber procurar, eu também não consigo aprender. Não é? Não identifico aquele recurso para poder usar em meu favor. Segunda, aí entra a segunda competência que a aprendizagem é ativa e estratégia de aprendizado. Ou seja, não é de qualquer jeito que a gente vai aprender. Eu estava olhando anteontem na internet, é uma brasileira, mineira, ela tem 23 anos e ela é do espectro autista, por incrível que pareça. E aos 13 anos ela começou a mexer no Photoshop. Ela queria aprender os recursos do Photoshop e hoje ela é uma das coloristas de grandes museus, do Museu de Auschwitz, se eu não me engano. E ela é colorista das fotografias em preto e branco daquela época. Aí você me pergunta, mas isso é um trabalho? Ela mesma diz, as pessoas ligam para ela e perguntam nas redes, como é que eu faço para ser uma profissional? Ela disse, eu nem sabia que era uma profissão, eu comecei a mexer, comecei a postar e as pessoas começaram a gostar e começou a fazer sentido. Por exemplo, ela coloriu uma foto da Rainha Elisabeth quando ela era adolescente. Então ela coloriu a foto e ela imagina, ela pesquisa, olha que coisa aprofundada, ela pesquisa como eram as cores, os tecidos daquela época e tal, e ela também fez uma colorização de uma cena de Dom Pedro, de um quadro de Dom Pedro e aí ela faz o tapete espetacular, a estampa do tapete. Então assim, não é uma coisa qualquer, não é pegar o Photoshop e usar, é pegar o Photoshop e aprofundar, isso que eu estou falando de aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado. Ao descobrir que ela podia colorir fotografias em preto e branco, ela direcionou para fotografias históricas. A terceira competência já estava na outra lista que é a solução de problemas complexos, salvo engano era o primeiro da lista. Eu tenho que saber resolver coisas mais complexas, por exemplo, as pessoas que tinham um restaurante e que não tinham aderido ao delivery antes da pandemia. E aí a pandemia chegou e você tem que tomar decisões muito rápidas, decisões que fazem o teu negócio se manter de pé. Essa habilidade já vinha sendo exigida e é uma habilidade que não é de hoje. Se a gente falar, eu tenho falado nas minhas lives, eu falo da síndrome do sapo fervido. É um experimento que eu não sei quem foi, o Infeliz, que teve a ideia, mas é um experimento que joga o sapo, bota o sapo na água fria e liga o fogo e espera a água ferver e ele morre lá cozido e satisfeito porque ele não reage ao aumento da temperatura da água. A gente estava mais ou menos assim. A gente sabia que o mundo estava sendo digitalizado, a gente sabia que vinham algumas doenças que a gente não conhecia ainda, nós sabíamos que o mundo estava tendendo para uma atividade mais em casa, mais home office, mas ninguém fez nada por isso. Ah, a pandemia foi responsável. Não, a pandemia foi o gatilho. Então, solução de problemas complexos, a gente sempre teve, a humanidade sempre teve que desenvolver essa habilidade. Análise e pensamento crítico, ou seja, não é só analisar a situação, tentar solucionar a situação com alguma ideia inovadora, mas ser crítico o suficiente para ver se aquilo vale a pena, se o investimento naquele problema vale a pena. E entendo que esse problema pode ser deixado para depois ou pode ser agora ou é urgente. Então, eu tenho uma análise mais profunda mesmo tendo a capacidade de resolver. O quinto é criatividade, originalidade, iniciativa. É engraçado porque agora eles acharam algumas competências, eles agruparam. E eu já falei que conhecimento agora é líquido, tudo misturado. Então, eu tenho que ser criativo ao mesmo tempo. Essa criatividade tem que ser uma coisa nova e tem que sair na frente de todo mundo. E aí eu aprendo isso como? Eu vou ter que identificar autoconhecimento, eu vou ter que saber quais os talentos que eu tenho, quais as minhas inteligências, aonde eu me saio melhor, o que me dá mais prazer. Então, tem um monte de coisa que eu tenho que olhar para mim para poder desenvolver as competências. A próxima competência, aliás, são duas, liderança e influência social. Lá, o primeiro vídeo do nosso canal fala sobre network. porque eu falo move o mundo o quê? Duas coisas, dinheiro e relacionamento. Aqui, eles associam a liderança à influência social, ou seja, ao relacionamento. Então, não adianta eu ser um líder, ter a competência da liderança, usar as técnicas para liderar, ter até um carisma, alguma coisa, mas se eu não for influente, se eu não fizer transformações no meu entorno, não vai adiantar. Se eu tiro a liderança e falo de influência social, também se aplica. Porque a influência social é para todo mundo. Nós temos a obrigação de influenciar o nosso meio. E aí, com o advento das mídias, da internet, da globalização, tudo que deixou a gente muito perto das pessoas, faz com que a gente também tenha uma responsabilidade maior sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente defende, sobre aquilo que a gente influencia ao nosso redor. Por isso que liderança e influência social são competências agrupadas. Aí, a gente vai para a próxima, que é o sétimo, é uso, monitoramento e controle da tecnologia. Mas como assim, minha gente? Mas se eu não souber usar uma ferramenta de videoconferência, eu possivelmente estou fora do mercado de educação, que é uma das minhas atividades. Se um médico não sabe fazer uma consulta via telemedicina, ele possivelmente vai ficar para trás. Então, eu tenho que saber usar. Eu não vou ser uma pessoa especialista em TI. Se eu for, eu preciso ser diferencial nessa competência. Mas se eu não sou, eu tenho que saber utilizar em meu favor e, de novo, para influenciar o meu entorno. Voltando à oitava competência, design e programação de tecnologias. Agora o bicho pegou, né? Eu, como professora, tenho que identificar que tecnologias eu posso usar e aí, com essa tecnologia, desenhar soluções para aquilo que eu ensino. O outro lá que é educador físico. Vai dar uma aula de educação física, uma preparação, um treino. Ele precisa saber que tecnologia ele pode usar e como é que ele vai aplicar essa tecnologia para o trabalho dele. E fora que, às vezes, eu vou ter que criar uma tecnologia, porque não existe. E eu preciso pensar alguma coisa para poder vender meu produto ou apresentar ou fazer aquela influência que eu já falei. O nono e não menos importante já existia é que, às vezes, agora a gente vê como o relatório trouxe aspectos comportamentais, né? Então, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Aliás, a gente treinou isso até dizer chega agora com a pandemia. E não só resiliência, que a resiliência é a capacidade de você sofrer um impacto e retornar à forma original. Eu acho que a gente sofreu impactos que não nos levaram para a forma original. Eles nos transformaram profundamente. O último e não menos importante, raciocínio, solução de problemas e ideação. É a concepção. Então, além de eu pensar, eu tenho que resolver problemas e eu tenho que idealizar coisas. As coisas estão muito mais complexas. É por isso que a gente vai perder 80 milhões de postos de trabalho. São aqueles postos de trabalho que requerem trabalho repetitivo, que não requerem raciocínio, que a máquina pode fazer. Então, essa quarta revolução industrial é a primeira que substitui as nossas capacidades mentais por máquinas, por inteligência artificial. As outras, a primeira, segunda e terceira revoluções, elas substituíam nossas capacidades mecânicas por máquinas. Agora, estão substituindo as nossas capacidades mentais. as máquinas, elas analisam mais rápido, elas pensam mais rápido e elas decidem melhor do que a capacidade humana. Mas ainda é a capacidade humana que cria as máquinas. Então, a gente precisa desse raciocínio, dessa solução de problemas e dessa ideação, que é a décima competência que foi mencionada no relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, que prevê as mudanças, vai ser importante para o mercado de trabalho em 2025. Recomendo que leiam o relatório, recomendam que se aprofundem nesse tema, porque tem muita coisa. No próximo vídeo, a gente se vê e a gente continua falando sobre mercado de trabalho no pós-pandemia. Estou muito feliz de estar de volta. Até a próxima. não tem problema, Catarina. Vocês podem rever o vídeo lá no meu canal, aproveita e se inscreve, né? Aproveita e comenta. Aproveita e vê os outros vídeos. Oi. que é apaixonada. Oi. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Já me escrevi aqui automaticamente, já fui ouvindo e já fui me escrevendo. Pretendo já rever esse vídeo. Muito bom. Então, viram o que eu fiz no vídeo? Olha, Catarina, você é maravilhosa. Obrigada. Vocês viram o que eu fiz no vídeo? Resumo de tudo que a gente falou hoje na aula. Por quê? Porque está tudo muito... Não dá para falar de uma coisa isolada da outra e vejam que o relatório trouxe muito mais soft skills do que hard skills. Só que a gente não consegue botar em prática soft skills sem o conhecimento, sem a técnica, sem a ferramenta, sem a instrução. Então, não adianta. Ontem a gente falou sobre empreendedorismo no... e dá um toque, que é um programa muito legal que vocês têm que se inscrever. A gente está... O Vicente teve essa ideia porque ele não para de ter ideia, uma pessoa hiperativa das ideias. Ele teve a ideia de convidar um professor para conversar sobre um livro. E o primeiro fui eu que fiz com ele sobre um livro que só tem em inglês chamado The Invisible Company. e agora... Ontem ele fez... Aí a professora Brenda, que não é essa nossa Brenda, é uma outra, fez sobre O Sol é para Todos, um livro que fala sobre bullying, sobre racismo, sobre uma série de coisas. E ontem o professor Jameson falou sobre a startup e a gente estava falando sobre empreendedorismo e nós falamos exatamente isso. Não adianta você ter um dinheirinho e resolver abrir uma taberna. Porque se você não analisar, por exemplo, que no seu entorno tem várias tabernas, que tem gente mais antiga no negócio, que você vai ter que administrar dinheiro, vai ter que administrar gente, tudo isso, você não vai adiante, porque você não tem o conhecimento técnico para empreender. e conhecimento técnico a gente aprende estudando. Então, já viu. Então, vocês podem rever o vídeo depois para ver realmente as competências e analisar como é que vocês estão nesses campos. Viram uma coisa difícil para a gente aprender? Muita coisa, não dá para ficar parado, a gente está concorrendo. Outro dia, eu trouxe um candidato para trabalhar em Manaus que estava em Israel. Ele, desde pequeno, gostava da língua portuguesa, estudou português e agora eu precisava de um desenvolvimento, de um diretor de software para um instituto desses aqui de Manaus e ele se candidatou no LinkedIn, eu chamei, fiz a entrevista, ele falava português e ele veio para Manaus. Então, a gente está concorrendo com o mundo. Não está concorrendo só com o nosso colega de pós-graduação, com o nosso, a gente está concorrendo com o mundo, então, a gente precisa estar acordado. A professora Brenda vai disponibilizar para vocês agora, não é, Brandinha? Aquele questionário? Sim, sim. Será que é colocar aqui no bate-papo? Ou então, eu posso também enviar no grupo? Eu não quero colocar, não. Eu quero ver como é que você vai colocar. Como é que faz? Ah, tem um arquivo aqui, não é? Faiu. Isso. Ah, legal, muito bom. Ó, ela vai disponibilizar um questionário para vocês, que vocês vão, é para frente de casa, tá? Vocês vão responder esse questionário, ele tem 20 questões e é resposta, como a gente chama, escolha forçada. Então, vocês têm que responder, não pode pular nenhuma resposta, não pode deixar em branco nenhuma resposta. Quando vocês acharem que não está muito fácil, assim, de escolher, vocês pensam numa situação bem extrema, porque é um questionário que fala do comportamento de vocês, a gente vai bater com as coisas que vocês falaram hoje na apresentação e alguns de vocês vão falar amanhã, né? Como é que vocês estão se vendo? E outra coisa importante que vocês têm que fazer é responder o questionário como vocês realmente atuam. Esse questionário é de vocês, vocês não vão apresentar para mim nem nada, é só autoconhecimento, tá bom? E aí, amanhã de manhã a gente vai entender o que é cada resultado. Então, eu vou explicar o questionário. São 20 questões, depois você vai transcrever as respostas que você colocou para a última página que é uma tabela que tem 4 quilos. E aí você vai responder, por exemplo, na questão número 1 você respondeu a letra D, aí você vai lá na tabela e vê onde é que está o D, aí marca um xzinho lá. É simples demais a tabulação. Depois você só soma a coluna. Na coluna rei, por exemplo, deu 8, na coluna mago deu 8 e você coloca lá embaixo a soma de quanto xzinho naquela coluna você marcou. É muito simples. Se alguém tiver dificuldade, amanhã de manhã a gente pode fazer junto a tabulação. Mas respondam, quem puder imprimir, imprime, quem não puder imprimir, copia no caderno, faz a sua tabelinha no caderno, não tem problema nenhum. Depois vocês podem manipular à vontade o material. A Brenda está dizendo que também vai mandar no grupo de WhatsApp o questionário. Essa é a tarefinha para a gente amanhã. A gente vai falar amanhã sobre competências, conceitos, dar mais sustentação para vocês de conceito e competências, amarrar com o que a gente viu hoje e também a gente vai trabalhar mais voltado para a inteligência emocional e para as forças de caráter. Ok? Tudo bem, gente? Tem tanta gente que eu não conversei. Tem tanta gente que não falou comigo. Oi? Quem está falando comigo? Não estou ouvindo. A Ivani. Está me ouvindo? Oi, Ivani. Não, está bem baixinho, Ivani. Você não deve estar perto do microfone. A Manu, vou poder participar do trabalho pela parte do... ou ver vídeo gravado. Não tem problema, né? Mas é só de manhã mesmo, viu, Ivani? Nós não temos aula de tarde amanhã, não que eu saiba. Tem não, tem não. Não, você pode assistir que estão sem aula gravada. Isso, isso mesmo. E você pode assistir lá no YouTube e aí finalizar a disciplina na plataforma EAD. Exatamente. Por isso que é bom ter a pedagoga na sala com a gente, porque ela explica a luta tudo. Mas, Ivani, se você precisar de alguma dúvida, se você precisar de alguma ajuda, é só me acionar. eu vou botar o número do meu telefone no chat aí para vocês. quem quiser falar comigo, só me chamar no WhatsApp, se identificar. Se eu não atender logo, eu atendo depois. Mas, se precisarem de alguma coisa, estou sempre às ordens. Tá bom? Então, eu queria fechar o dia de hoje, o nosso aula de hoje, perguntando se você quiser falar comigo. Eu vou dar oportunidade para quatro pessoas falarem, porque senão a gente fica até de manhã aqui. Por que que valeu a pena a gente ficar aqui até agora? Quem quer falar? Coloca o nome no chat, por favor. DDD 92, exatamente. Quem quer falar? Estou com o chat aberto aqui, só para vocês. Porque valeu a pena, gente, é fácil, só uma frase, duas frases, já está. Vamos lá? Quem quer falar? Se não quiser botar o nome, já abre o microfone, que eu não tenho o dia todo, não, para ficar aqui. O Alexandre já está dormindo, já se arrumou. A Ivani também. Vocês vão ter que abrir as telas para a gente fazer a foto, não é, Brenda? Sim, sim, também. Todos estão se arrumando para fazer a foto agora. Já todo mundo... Vamos lá, se vocês querem tirar agora, já, então, pronto. Olha, gente, abre aí a tela, Alexandre, nada de... Cadê a André? André do ladinho, né? Fica aí do lado, isso. A Lucilene, no instante, abriu a tela dela, rapidinho. Já! Acho que tem duas telas aí, né? Pronto. Pronto, Agora já pode estogelar, gente, já todo mundo lembra da... Olha só, eu queria... Professora? Oi? Posso falar, porque valeu a pena assistir a aula hoje? Claro, Lucilene. Ó, professora, primeiramente, eu quero parabenizá-la, né? Pela aula de hoje, muito produtiva, dinâmica, gostei muito, estou gostando, né? Porque, assim, a aula online, às vezes, chega a ser muito cansativa, né? E a senhora me surpreendeu, entendeu? Pra conseguir nos prender até agora, na sua aula, viu? E a senhora e dizer que foi muito produtiva o que a senhora falou, está nos ensinando, viu? Que eu vou levar pra minha carreira profissional, pra vida, tá? Muito obrigada, tá? Tá, Lucilene, que agradeço. Parabéns, a senhora é maravilhosa. Obrigada, amanhã conosco aqui às nove, tá? Tá bom, obrigado. Então, tá bom. Uma já falou, quem vai ser o segundo, a segunda, porque valeu a pena, bora, rapidinho. A Carolina já falou comigo no chat aqui, não foi, Carolina? O aprendizado que tivemos. Obrigada, professora. Eu gosto de gente objetiva, assim, entendeu? Que não enrola. Vamos lá, brincadeira, gente. Quem mais vai falar? Todo mundo estava posando aí pra foto, né? Mas ninguém quer falar comigo. Bora? Eu, professora, Alexandre. já ia falar, mas tá bom, com vontade. Segura aí um pouquinho, Magalhães. Primeiros damos. Eu gostaria de dizer que eu adorei sua aula também, achei muito participativo, como a colega falou, e eu tô preso aqui até agora, vai dar dez horas da noite e eu consegui ficar até o fim da aula. Eu pensava que ia botar no modo de apagar a fotinha ali e ia ficar só. Mas, realmente, adorei sua aula. Obrigada. E vou lhe seguir no seu canal também, achei muito legal o seu trabalho lá, viu? Parabéns. Faça isso, porque eu digo pros meus alunos que quem não se inscreve no meu canal nasce cabelo dentro da orelha. Quem quiser arriscar virar pro Luiz Homem não se inscreve lá, mas não digo nada, Não garanto nada. Obrigada, Alexandre. Eu estava já entregando os pontos, a gente já vai acabar a aula, pode ficar tranquila. Catarina, Catarina não apareceu, ela só fala, ela é meio que um fantasma. Catarina, abre essa tela pra eu te ver, Catarina. Catarina? Não tô falando, gente, ela é um fantasma. Então, professora, deixa eu falar, então. Pra mim, foi... Quem é? Tá, Ivaninho. Madalena vai na fila, mas você quer falar, Ivani? Fale. Você não vai estar com a gente amanhã, né? Ivani, você não tá perto do microfone, Ivani, a gente não tá te ouvindo. Agora, já? Tá, agora melhorou. Bem, pra mim foi, assim, maravilhoso, né? A senhora é maravilhosa, assim, conseguiu nos prender na sua aula, então, assim, que tinha esse certo tabu com relação à aula presencial, online, né? Então, assim, foi maravilhoso. E eu só tenho a agradecer, né? Que a senhora continue com as suas buscas, Que a senhora está sempre em constante busca e que nós possamos adquirir isso de você, né? E com certeza vou me seguir no seu canal. Tá bom, então. Tá bom, obrigada, Ivani. Vamos acabar ele amanhã, viu? É. Tá bom. A Catarina apareceu, gente. A Catarina não é um fantasma, ela é uma pessoa. A Catarina escreveu, peraí, tá a Madalena, segura aí. A Catarina escreveu, a sua didática é maravilhosa, muito envolvente, acho competente e cara no seu lugar de fala. Ai, ela anda assistindo no Mena, que tá nesse lugar de fala. Cuidado com esse lugar de fala, isso dá outra aula, isso dá outra aula, só o Licoajá da Lumena já dá outra aula pra gente, mas tudo bem, a gente conversa depois, viu, Catarina? Deixa a Madalena falar agora, tá? Madalena, contigo. Professora, em relação, assim, que a gente já chega, quando vem a ideia de que nós iríamos assistir a aula online, já é assim, meio que, a gente já quer bater de frente, né? Achando que não vai ser legal, que a gente vai ficar cansado, que não vai ser produtivo, e a senhora deixou tudo isso cair por terra, porque a aula foi produtiva, a gente, eu, eu por mim, consegui aprender bastante coisa hoje, ficar um pouco mais centrada no que eu quero no futuro, como profissional, um pouco mais de responsabilidade, atrelar as competências e habilidades, né? Pro nosso profissionalismo, pra nossa vida, foi, assim, um leque de conhecimentos em tão pouco tempo, e só aprimorando e agradecendo também tudo que a senhora acabou de nos passar, nos ensinar, porque vai ficar aqui, como meus colegas estão dizendo, né? Vai ficar pro resto da vida, é uma coisinha que quando a gente aprende com muito gosto, a gente acaba que segurando esse conhecimento por mais tempo e ele fica pro resto da vida, é uma coisa que bem significativa que a gente não esquece. Eu já me inscrevi de cara no canal, sei que eu vou assistir e que a gente já vai seguir, né? E eu eu fiquei super encantada com a sua forma de ensinar e com eu como professora eu vou levar pra minha vida também esse espelho e é isso. Ah, tá? Ficou honrada. Gente, pra mim, valeu muito a pena primeiro, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz, de verdade, de ter tanta gente lá toda. Amanhã eu vou fazer esse povo abrir todas as janelinhas deles, porque eu já tô de bom coração, o coração tá bom hoje, mas amanhã vai todo mundo virar gente, igual a Catarina agora, tá todo mundo, só nome aqui pra mim, só quadradinho preto, mas amanhã todo mundo vai me aparecer. e aí o que que acontece? É muito gratificante pra gente e pode não parecer, mas a gente chegar numa sala de aula, por exemplo, com três, quatro alunos, é tão difícil, né, quanto uma sala online e você tá com três ou quatro alunos, é pouca gente, mas não faz diferença, você dá aula pra um aluno que é a mesma importância e pra uma turma desse tamanho, só que eu fui surpreendida porque eu não esperava que a turma fosse tão grande, que tivesse tanta gente começando uma pós ou continuando uma pós e eu fiquei muito feliz. Então pra mim foi extremamente gratificante, amanhã eu deixo vocês falarem e marquei um pouquinho, tá, porque hoje eu falei demais. Muito obrigada, vamos dormir? Brenda, envia nossa foto no grupo, eu não tô no grupo de vocês, não tenho direito a receber a foto pelo que eu tô vendo, né? Mas tudo bem. Eu lhe enviei, professora. Mas eu vou pedir sim pra enviar no grupo, tá, gente? Eu sei, Brenda, que você é ótima, mas assim, eu já tô... Manda no nosso grupo, aí a pessoa fica lá de fora nem só do grupo, tudo bem, mas tudo bem, tá certo. Gente, até amanhã, bom descanso pra vocês. Brenda, minha querida, muito obrigada pela assistência, tá? Paula Lula. gente, valeu pra mim também aprender aqui com vocês. Tá ótimo, Rosângela Cristina, Lucilene, iPhone da Anne, tem um monte de gente aí que não apareceu pra mim, mas tudo bem, amanhã vai aparecer todo mundo. Beijo grande, amanhã, ô Brenda, amanhã, se você puder me mandar a lista de frequência, eu agradeço, tá? Ah, sim, mando sim, professora. Porque eu vou chamar um por um, quero só ver vocês se esconderem atrás desses quadradinhos pretos, quero só ver. Beijo, até amanhã, tá, gente? Fiquem com Deus, bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.